Porque eu só vou pegar aqueles itens daqui 6 dias Então vamos jogar Quem quiser jogar com a gente Deixa na descrição seu nome Quer dizer, na descrição Deixa no comentário seu nome Que a gente vai chamando Vou puxar aqui uma rixa Porque Eu quero jogar rixa Convido o Cadu ou não? Convido Ele vai ficar bravo Mas ok Ah, ninguém mandou ele não entrar na nossa parte A gente não tem culpa de nada Aqui ó Cadu Games Eu não percebi que eu tinha um Cadu Ai mano, meu amigo Rodrigo Eu vou entrar aqui Na parede de um amigo E vou Alô 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 Eu tô com a live em pé ainda Mas na minha conta normal Alguém sabe quanto vale aquele turbo lá que eu peguei? Eu não Fire plug Fire plug Não, fire plug é o turbo que vem, não é? O que que é o fire? Não Na caixone É hack space e purple O que que vem? Vem O que que vale? É muito caro esse bagulho Não é possível, mano De verdade? Juro pra você, mano Eu vou ver aqui na tabela Você sabe o nome de alguma tabela? Eu tô vendo aqui na tabela É power power roxo Não acredito Alô, me chama Entra aí, mano Acho que eu vou ler mais Ah mano Me convida aí pro grupo É bonito Ok O ruim, mano É que agora Só vou conseguir trocar daqui Alguns dias, né Eu comprei a chave Nossa, ficou ruim Isso que é ruim Eu acho que não deveria ter esse negócio Você só pode trocar daqui tantos dias Então eu vou continuar Eu vou continuar com a live aí Vai, o que é x1? Eu também quero fazer x1 Não, é que eu falei assim Vamos x1 postado A sua looper preta Pelo meu inventário Rodrigo Você tem coisas ruins? Tipo decalque e bunda Pra me doar? Tem esse aquelz aí Aquelz Eu tenho Ó Não, do menos eu uso Isso Mas eu uso pra molenda de troca Ok Ah, eu puxei um x2 Vamos vocês dois contra eu Eu quero aquecer Faz tempo que eu não jogo Não vai, Lucas Deixa eu ver se eu sei o que é o Lucas E é o Matheus Esse bem, é inscrito? É inscrito ou... Sim, são meus inscritos Por que? É inscrito Nem sei o nome do seu canal, velho O Lucas sabe Por que o Lucas é do meu canal Qual que é o nome? É Tô ao vivo agora, mano É Matheus RL Padrão Tudo minúsculo E aí, Matheus Eu tenho um amigo Que ele tem onda, mano Ele tem Draco Ele queria que eu convidasse ele, mano Só que Falei que eu não posso Ah, mano Foi um merda Não vi nada naquelas caixas Vai, vai, uma fire plug Um turbo pintado Ou sabe quanto vale aquele red space? Ah, é Eu não, mano Seis case Seis? Mentira, mano Ah, foi o que os caras falaram De verdade Fala quanto vale, mano Eu vi na tabela Não, eu não vi O Lucas viu Eu tenho a tabela A gente não tá zoando, cara É, fala o nome da tabela Porque eu não tenho nenhuma tabela Eu também preciso de uma tabela É no Discord Tem um aplicativo Que é o Discord Do Caio Session Aí a gente manda lá Um bagulhozinho É tabela Não sei o que É PS4 Discord? É na Play Store? Tem? Isso Aí eu tô fazendo Discord Discord Você vai entrar mais tarde? Discord chart for games É o que tem uma carinha Branca Ah E aí, em volta é azul? Isso Aí, pronto Azul, meu rosto Ô gente Que tá assistindo a live Se inscreve Deixa o seu like Não esquece de compartilhar a live Porque isso me ajuda demais Safado E aí, o Solis vai dar os mostrinhos no hospital de coque? Quando ele pegar a conta dele Ou não vai dar? Você vai, quer mexer uma postada comigo, Matheus? Não, mano, eu tenho nada pra postar hoje em dia Ok O que que você tem de bom? Tá na live essa partida? Tá Depois eu te mostro, meu Deus Ele tá instalando aqui o negócio Nossa Nossa Nossa, eu tenho vários Eita, pera Eu vou Eu deixei Eu tenho uma azonda pintada Tossa que ela ficou bonita Não consigo fazer um carro bonito Nossa, eu faço Eu preciso de uma boina pra fazer um carro bonito Você tem um boné branco titânio Eu tenho uma coroa que vale 3 keys É pintada? Sim Que cor? É verde lima Quem é a cor? Eu acho que vale, não sei Eu vou ver Como é que você escreve aquele turno, né, mano? Eu soube naquela altura Entrar precisa de e-mail Aí você faz seu login Aí você vai num vídeo Eu vou ver aqui o vídeo do Caio Que tem o Discord na descrição dele Aí você entra no link Aí você vai entrar, tipo, num grupo No Discord Aí você vai Eu vou te falar Pra você colocar um negócio E um bot vai te mandar o link da tabela Gostando de fruto, ó Nossa Deixa eu ver com quantos likes, tá? É só o link YouTube aqui do meu ladinho Espera Preciso esperar um pouco Agora eu vou te ir Ô, louco Ah, não Voltando pro gol correndo Ai, abriu o YouTube, mano Não, eu quero no meu canal É no meu canal Aqui vamos ver quantos likes Dessa live já tá Estamos aqui com a... Espera Espera Essa live tá com zero likes Nossa, que droga, hein A outra pegou sete Quantos inscritos você tem? Tenho quatorze, comecei Eu tenho quinze Eu comecei o canal hoje Ah, da hora Fala pros meus amigos que se inscreverem Aí sim Eu tinha o canal Desisti Eu não sei de fazer vídeo Quatorze inscritos Eu não canso Quince, tá com quinze Não, é que tipo... Eu tava com noventa e seis inscritos Aí eu... Não subia mais Eu cheio de vídeo e tal, mas... Parei, tá ligado Não subia Parou no noventa e seis Tipo... Dezesseis Dezesseis inscritos Aí eu... Cê tá com dezesseis inscritos agora Que level você é, Matheus? Eu sou cinquenta e quatro Por isso que cê tá... Eu tô tomando uma sorra As duas pessoas As pessoas que tão assistindo a live É... É compartilha aí Fortalece o like Isso ajuda demais E vamos nessa, né? Só tenho um assistindo Tá Que deve ser você Foi eu É, compartilhei a live Compartilha... Calma aí que agora eu vou te ir pelo Matheus Quanto vocês tem? Eu tenho doze Ainda é você Eu tenho doze Treze Treze? Eu tenho... Eu tenho onze Quem tá vendo... Onze, doze, treze Tá bom Ou seja... E aí, gente? Todo mundo que... Que tá nessa... Se você tá na live e tem... E quer jogar com a gente no PS4 Eu vou tirar o fone rapidão Eu vou tirar o fone rapidão Eu acho que vale mais a pena até fazer uma transmissão ao vivo No time do... No time do... Rock's League Mas eu não sei fazer transmissão pro Facebook daqui Ai, vamos ser um goleiro Mas se eu não levo eu vou por... Safado, posso sujar... Safado, posso sujar... O que é você? O que é você? Eu tenho de três ainda Galera... Não sei se vocês conseguem ver Mas a Manda tá aqui Vem atrapalhando quem tá assistindo é sempre esqueço o nome do canal dele quem tá assistindo o vídeo no youtube então galerinha eu acho que daqui a pouco vou deixar na live por aqui porque não tá pegando muito inscritos não tá pegando muita gente vindo em isso eu vou eu já compartilhar lá e só esperar agora o povo entrar eu também vou chamar eu vou chamar os caras lá do grupo vou ver se eu vou pausar já que você já perdi eu vou sair aqui para anunciar lá o meu canal no e aí E aí de volta aqui né vou convidar os cara Show de dentro aí vamos jogar conto isso Vamos jogar conto isso né galera eu vou a gente vai puxar uma partida 2v2 E se você quiser jogar com a gente é só deixar o seu nome nos comentários E você tem que ser de ps4 que joga comigo e sou com o Soldier E tô aceitando doações de decalcisbundas qualquer coisa que vocês quiserem doar aí gente E aí você vai me ajudar muito pra quando eu for fazer o trade up Eu vou puxar aqui a 2v2 rapidão Eu vou puxar a rixa Pode pôr 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 Só Eu vou ver se ele ficou assim Então aí galera Eu nem me apresentei né Tá vocês já sabem que você é o Soldier Ai Eles sabem né Sabem Tem se você não aparecer não tem com você né Que horas? Ai não sei né amanhã de manhã Lá pras 9h às 11h esse é o horário que eu faço da live Gente 9h eu acordo por aí Nossa seu 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 gordo O ps4 fica no seu quarto ou vai ficar na sala? Fica no quarto Só eu que tenho ps4 na sala Você colocou rixa Eu falei que você falou pode pôr Pode pôr Eu só tô falando eu não vi nada Eu já vou puxar a bola lá pro final Abagou aqui ó Pode jogar rixa online mano Mal brisa Bateiro É mal brisa cara Eu passo a guia bola aqui pra frente Eu vou ficar esperando aí Aqui pra frente tá Passei Passei pra frente Oh Tem uma pessoa aqui na live Compartilhe galera Deixa o seu like Que isso fortalece demais o canal Se inscreva que isso também ajuda E não esqueça de compartilhar Eu vou até deixar aqui ó Se você quiser jogar com a gente Se você Quiser Quiser Ô Para de falar na live aí De um jogo Tô jogando a gente Tava perto Ah Espera espera Quiser Ô Você já viu meus pontos Não Quiser jogar Com Agente 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 Passa O Nome Da PSN Você quer jogar com a Agente PSN Com a gente Com a gente Aí Pronto Já comentei aí mano Thelson A única coisa necessária Pra você Jogar com a gente É só passar seu PSN Olha meus pontos Pontos de bosta Ah Tô levando o time Matheus Levando o time Mas eu ganho de você Ih Ganha não é nada É porque eu nunca quis jogar sério Contra você Que você sabe que você perde Ah Pulp Pulp É porque Existe eu Pra ter o teleporte Olha lá que lixo O cara já ia pegar espinha Ele já Já dei um Socando a bola né Eu não peguei espinha Até agora Nossa ali isso mano Ele empurrando o Takumi Não te interessa E aí galera Quem quiser ajudar o canal do Anu Itens aí Eu deixo São todos itens bem vindos Nossa você nem fala do meu canal né Você nunca falou o nome do seu canal pra mim dd dd o merda um euro eu vou deixar os nome do canal trêsina esse que se ano quem quiser quem quiser um aluno do Menino vai ver ela pega 88 likes III que tá assistindo meu computador aí né é porque eu tava vendo eu tô se concentrando aqui na minha live eu tô gravando para a minha live eu nunca pensei em ter um canal mano me inspirei no cheiro tem o paralel que se leve quero que isso não me inspira você não se inspirou em mim não não porque isso é um é para ver se não é esse sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sei que você faz parte da musiquinha eu mano agora tem que comprar uma câmera né gente aí eu vou tentar gravar daily vlogs como é que nos estados unidos para vocês a barcaram do seu mato se eu não gravar quem vai gravar no meu canal eu quero criar um canal depois eu te ensino mas vai acabar a live espera espera a cabeça a cabeça a merda de lá são bosta se mexe morrer falando assim da minha live anteco o pessoal é uma bosta brincando, sua live é uma chavosa eu me inspirei nela para fazer live não, que cara lixo, você nem começou ainda o que? o cara mandando que não cabiu ai eu com isso to nem ir para ele que dó to nem ir para ele se ele nunca virou caixa dó que ir para ele se não é o o youtuberzão se não é o melhor eu vou te responsar da party zoeira cara você curte irritar né mano ai ó quando a gente bater 20 mil inscritos eu vou fazer aqueles negócios lá pra tal lugar todos os inscritos estão lá sabe? que eu to falando vai passa de novo aqui a bola aqui não não bosta ó você é mal ruim você não faz gol nossa mano isso daí merece nossa se fosse o Rainbow Six você tomaria TK mas aqui é expulso da party por que TK? TK é Tink você mata seu amigo eu acho eu acho eu não sei eu acho eu não sei também eu acho que eu chuto quando eu jogar no Xbox One eu eu fiz isso eu mato ó gente nada contra o Xbox One mas eu não gosto eu prefiro não eu jogava mano eu sempre joguei Xbox mas eu prefiro hoje em dia eu prefiro Rocket é Rocket League né eu prefiro esse quadro mas eu jogava jogava GTA Sanandres mano que eu lembro disso esse videogame Rocket League é mó da hora esse videogame que se chama Rocket League mó da hora para de me zoar porque isso daí toma é você sabe o que acontece quando uma bola de basquete cai no chão não não você não sabe não para de verdade então eu posso te ensinar não ela é quicada para mano eu não vou te quitar fica suave na nave ganhou alguma coisa útil não ganhei nada os caras especialistas ganham o que? espera mano eu acho que a gente perdeu de lava a gente perdeu de lava eu casguei eu não consigo acabar essa essa lavada para eles vamos acabar acabar o live agora? não não vou acabar tão cedo ele está tentando me fazer desistir dos meus sonhos mas eu só vou quicar ele olha ah eu ah mano depois você sabe que é rápido demorei tipo dois minutos eu vou convidar esses caras para eu vou convidar ou convida os seus amigos aí porque já que não tem inscrito falando no chat aí vamos jogar com os nossos amigos mesmo vou convidar o Biel não eu acho que ele não está online deixa eu ver você vai ficar assim eu quero que ele veja a party você falando isso dele oi então né galera estou convidando umas pessoas aqui já volto para as partidas aqui ó ó o Cadu então galera estamos aqui na live eu acho que ele mima eu estou eu acho eu convidei o Cadu ele vai me xingar demais mas ok você sabe o que acontece quando uma bola está no chão é o que? nada quer ver? eu e você vai ser quicada não eu estou brincando eu vou jogar basquete você vai quicar a bola? eu vou quicar você se você não cala a boca a boca não tem jeito de falar? é melhor você ficar quieto senão você vai ser quicado você que está falando bosta eu só te vi eu que você quicado é porque você é você você duvida eu te quicar? mas eu só não tenho coragem estou brincando você duvida? não eu quero ouvir você falar duvida que eu te quico na hora duvida eu te falei que eu e ele mesmo eu vou criar a pari pra ele foi caro esse que eu fiz agora com ele de verdade uma amiga eu vou contar já todo mundo pra pari foi caro esse que eu fiz agora com ele de verdade que agressividade desses caras eu acho que ele não vai entrar mais na parte você desacredita né? não eu acredito eu quero ver se eu duvido de novo que agora vai ser de verdade oh por que oh mano você não você tem coragem mas eu não vou duvidar porque eu sei que você tem coragem mas você não tem como você deixa segura você falou duvida mas você vai tomar eu falei que eu não eu falei que eu não duvida porque você saiu você viu como que ele é grosso? viu galera como que ele é? não com os meus inscritos com os meus inscritos eu sou legal é porque você me irrita cara vocês não sabem o que é que te irrita mano? vocês não sabem o que é jogar com o shoulder 24 horas por dia ele fica ele fica cantando é é barbeguil no meu ouvido seu rabo galera me adicionei nos amigos vee shoulder mano eu sou muito legal eu sou muito mal você sabe o que acontece quando você desobedece a minha ordem? não não eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe ai se você tem raiva de você não quero saber não quero eu tô errando demais a bola meu deus que dislexia é essa? foda-se foda-se você sabe o que acontece quem fala palavrão pra mim? não 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 eu não quero saber eu não tenho raiva de quem sabe você tem raiva de mim? nossa você tem raiva de mim que sim nossa é melhor você eu tenho raiva do Cadu nossa como eu quero que depois ele assiste essa party ele já tá bravo comigo porque eu comecei ele ficou me xingando na outra party porque eu comecei a parir das das caixas eita a live das caixas sem chamar ele ninguém mandou ele só ele entra na parte ninguém tá segurando se você estiver assistindo não tô nem aí pra você cadu ele não tá assistindo eu convidei ele pra party o problema é dele ele que não quer entrar ele é um interesseiro falei eu vou te dar eu vou comprar aqui me dá uma cara me dá uma olha esse ou sabe quanto vai daquele headspace eu vou lá saber 6 case eu não eu não sei eu não quero saber tem raiva de quem sabe ah então eu sei você tem raiva você falou que tem raiva de mim não tem não tem eu tenho eu adoro quem sabe obrigado 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 pessoal olha essa live já tá com 30 minutos a gente vai tentar ó então é melhor você já já é melhor você cala a boca pra você você não sei você não tá falando eu tenho razão pra que cai ele tá falando merda pra mim galera você tá vendo que ele é um folgadinho gente quem me acha folgado quem me acha folgado deixa aí mateus folgado hashtag mateus folgado não não quem acha ele folgado levanta a mão até minha mãe levanta aqui do mal eita zera mãe te amo i love you tchuchu quem achou legal quem achou legal abaixa a mão aí todo mundo tá com a mão erguida porque ninguém gosta de você até sua mãe deve estar quem acha o chato comenta aí quem acha o mateus chato comenta aí quem acha o legal comenta aí quem acha eu que vocês acham mais legal se sou eu deixa um hashtag um se é o shoulder deixa hashtag dois porque ele é meu canal né gente tem que pelo menos me fortalecer né não tô nem aí se é seu canal eu fiz três gols lá no basquete eu conheço nossa você não falou isso pra mim entra na pare e divulga aí mano não tá pegando ninguém acho que eu vou até parar ela ah eles desistiram eba tá eu vou aqui entrar aqui vou começar a gritar calma eu vou eu vou eu vou divulgar mano ô vamos entrar na pare dos outros de penetra eu vou entrar eu vou falar tô em live tô em live tô em live tô em live espera deixa eu achar uma live aqui né galera do cadu entrei na live do cadu cadu meu amigão cadu cadu what are you doing bro tá eu não quero na live vamos daqui esse cara ai mano todo mundo tá com a live cheia mano meu deus aqui sou fake não aqui ó mano não existe mais meu deus ah não tem mais na quem entrar eu vou deixa eu ver aqui no nome de alguém que tá jogando será que não é do ricard tem não é do ricard vai lá no ricard ricard eu amo tchau 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 tava por aí andando na minha bike e no meu pezinho tinha um tenis da Nike eu olhei pro lado e vi hum eu tô em live gente se inscreve lá no meu canal se inscreve lá no meu canal nossa depois dessa falou pra você eu mutei o João ô Richard eu mutei ó entra aí no meu grupo aí você participa do meu vídeo tem jeito ó pra ele que eu mutei ele não ó mais uma pessoa entrou peraí deixa eu ver sua live mano não posso ser madeirador porque já tem dois madeiradores mas isso eu vou estudar mas provar mas beleza ó tua bineta legal como é que você fez ou entra aí ô Richard não é a minha nossa sou eu cara mano eu não posso te dar agora ô deixa eu deixar me convidando Richard eu vou te convidar pra outra party sempre tá eu amo eu amo você tava na partida do Cadutio eu entrei mas depois eu saí porque eu fui jogar com o Richard mano eu vou convidar aí os caras e depois a gente vai puxar uma partida eu quero que esses inscritos meus comentem o nome deles porque eu não joguei com isso eu joguei com os poucos inscritos ainda quero ter a sensação de falar com vocês mano quero que vocês você não percebeu eu tô deitado é meio óbvio né porque você não tem câmera eu dislexo não sei quem é mais burro você ou você eu vou compartilhar par aqui né com quem com quem que você vai querer eu acho que eu vou compartilhar no twitter não onde eu compartilho mano eu vou lá saber compartilhar no facebook eu vou lá no grupo do Rockteleague eu não sei eu quero saber e tem raiva de quem sabe você sempre fala isso mano mas mano sabe que eu vou falar então não dá pra adicionar o povo da deixa eu adicionar aqui ó eu vou ver se eu consigo é somente eu se eu consegui adicionar algum grupo né mano oi mano eu não vou conseguir adicionar o uso eu não vou dar o povo da eu vou ver se eu consigo o resto do chile amigas de profe, sim sim mano vai ser pra todos os amigas mesmo amigos dos amigas dos amigas dos amigas publicada ó o Guga 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 Cadu pronto voltei esse GamerB é é se inscreve no canal desse meu amigo ai ó é também live vamo ver vamo ver se você tem o Rocktee oi oi joga entra ai no Rocktee e se você quiser me doar item tem espaço rl espaço padrão nossa 17 inscritos em um dia hein mano hoje evoluímo sim esse mesmo cê ta cê ta ao vivo ai também é cê ta ao vivo cê sabe né cara cê sabe né cara vou convidar voce hahaha vou convidar voces só entra ai e se cê tem que me doar item pra ajudar pra fortalecer o nosso canal ô mano é não pode ser pode ser qualquer um mano de que eu to querendo agora de que o que bum da pra fazer trade up tá ao vivo hein mano o seu viciado olha o cara ele deixa eu ver cê tem ele é rico o que você pode oh me da seu labirinto por favor haha que forgado ah mano ta valendo ta valendo nada de que ta valendo 5 queis ah não é tanto né só cê não quer cê não quer me doar nada bom também não hahaha cê só quer fazer eu passar a vontade né ô ô ganhei um desse na minha outra conta purple o que você me eu vou passar e depois eu vou fazer um trade up da hora certificado convida mano passa mais alguma coisa só pra ajudar nós nós ta pobre no momento deixa eu aham fsl ou então empresta seu parallax ai não fê ah procurada só pra voltar empresta ai é só até o final da live só pra ficar ó meu carro ta pior do que du sal e cadu vai embora cê ? vai embora vc ó buca me convida deixa eu ver oh empresta seu parallax ai não não a rs empresta aí mano mano tô indo lá e como eu sou te roubar meus inscritos eu odeio eu não sou de roubar nossa mano esse cara jogando a nossa meu deus vou até puxar uma partida depois disso ele adeia peludo não deixa eu trocar com o google não ele não ele não emprestou para tio para sai mateus deixa eu trocar com ele tá bom mas fala quando acabar aí mano quem tá assistindo galera é passe você tem ps4 punha o seu nick aí que nós te adiciona e você troca uma ideia com a gente aqui na pare joga com a gente com vida interessa em alguma coisa gente vou deixar o meu irmão de novo jogando e eu já volto não é para começar ainda o lucas oi gente quem fala sou eu lucas passem lá no meu canal que é de rainbow oi luís aceito eu quero vem aqui eu 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 tenho eu tenho eu tenho cara tô em live agora o shoulder o shoulder tem um você gosta de caixa eu te convido tá é agora o louco sabia que eu não sei fazer isso pronto 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 aí ó cadu chamai luís quer dizer eu vou 11 nada isso é louco eu tinha 10 mas eu gostei usando mano sabe se você quer roubar aqui para roubar tio no maestro os marcos vejo vamo raid uma suaymara ele tem certeza que não tem certeza que não é não tem nada não tem certeza que ele não tem certeza que essa que é isso aí eu me quiser se não alguma coisa olhando a vontade de apresentar o que é que é que pode entrar na parte do mercado de vitória de casa não é que a renda em casa em casa se eu me explico dois não tem certeza que a gente vai me aprender a gente vai fazer a de fazer uma vez adianta não é que a gente vai ter uma vez que é que tem duas vezes a mais de uma vez oi que não é que os mais dá para a gente vai entender o que é que é uma vez que eu Eu vou deixar, mas claro, se você veio aqui pra roubar, mano Galera, compartilha aí o mano pra ajudar Ô, Cadu, valeu aí, mano Você tá compartilhando aí, você tá dando apoio pro canal, mano Aí depois eu descolo uns itens aí pra você Então, galera Pra mim também, né? É, pra todo mundo Mano, eu quero Imagino o Matheus fazendo Galera, não sou o Matheus, não sou o Lucas Ô, Guga 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 Me empresta Algum Mister Universe The Call Ô, calma aí, já volto Vai logo, empresta aí, mano Ô, Luiz, me chama aí pra troca Eu vou, eu vou, eu vou por o que tá valendo, cara Eu não quero, eu não quero ser roubado e não quero roubar ninguém Putz, esses itens aqui que eu tô nessa conta tá uma merda Você quer o que? Fala Hein, o que que você quer? É pra breakout type S, mas aí não vai tá valendo Tipo, eu te passo isso Isso E isso, e isso Ô, isso vale, ó Entra na party pra ver se isso vale O que? Pelo que? Pelo que? Pelo Mants Vale Ô, entra aí pra ver Ô, algum de vocês que estão na party, entra aí pra ver se vale Coloca aí nos comentários, galera Se vale isso pelo Mants Eu faço mais essas besteirinhas aqui Eu te passo essas besteirinhas Que eu nem uso aqui, ó Quem vale mais? Antes Só pra dizer que o que deve Dá ele, ele, ele Tá bom então E aí, Guga Não, cara Não, cara, não quer trocar Então Que que você troca por isso Não, é Não, cara Septen Não quero Septen não, tio Não, Septen Domino GT Deixa eu ver se tem algum decalque merdinha pra ele Ô, Matheus Matheus Oi Ô, eu peguei o celular do meu mãe só pra se inscrever no seu canal Matheus, ó Tá, Matheus Tá Ô, Lucas Oi Eu entrei, eu peguei o celular do meu mãe só pra ser inscrito Tá Tá Eu Eu tenho do Workout Eu tinha o Helios E o As sobrancelhas Galera Fala se Tava além desse Domino GT Não dá isso no GT Ó, galera Falaram pra não dar Não, 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 não Então não dá De graça o aceito Abner Tavares Tem PSN Ô, você passa alguma do seu O seu Black Market, Guga Black Market, Guga Cara, eu tô em live, então... É, mas eu tô em live ao vivo, tem 5 pessoas assistindo-nos E eu sou amigo dele ainda É Eu não roubo Eu vou quicar o Luiz, cara Eu vou quicar o Luiz, cara Eu sou amigo dele É Calma Eu quero aparecer aí na troca, calma Eu vou entrar na parê, depois... Ok, entra aí, mano Olha... Porque eu... O que você quer nessa coroa aí, tio? Que? O que você quer na tua coroa? Que você passa por essa coroa? Hein? Esse decalque eu acho que vale de 3 a 4 Já deixa seu like, galera E uma força pro Matheus Matheus, é você que tá aí? Não, aqui é o Lucas É o Lucas Tudo isso, isso Ó, eu vou oferecer na sua coroa Aí você vê se você aceita Calma Eu gosto muito dela, mano Tudo isso? Tudo isso? Sim E por eu ser o primeiro Trinity Eu não sei falar o nome dela Aqui, ó Esse é o Amarelo? É Você vai sair perdendo, mano Sua irmã Você vai sair muito perdendo O que você passa por essa coroa? Pode crer que eu sou Pode crer que eu sou Ah, mano Se você não grava, vale uma key Uma key? Calma aí Calma aí Você sabe quanto que vale essa royal croa croa real verde? Calma aí Eu não faço ideia Dezenove inscritos Quê? Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Caso que tá ao vivo Vai Luke É por causa que é o decalque que eu ganhei Aí, ó Você coloca um decalque Aí Aí O outro é o peludo Que aí você vai É o peludo É Você vai em tituras Aí Aí tem uns bagulho Aí do lado Aí do lado Tem uns negócio aí Você escolhe Só que senão Tem peludo Falou A gente tá estudando pra prova De amanhã Oh Boa prova aí O Abner Foi bom aí Ter te conhecido Não Dá aquela força Galera Não se esquece de Deixar seu like E compartilhar Né Porque Isso Dá um apoio Né Mateus Divulga o meu face Qual é seu face aí Cadu Vou divulgar Aqui pro pessoal Deixa ele passar Né Porque O que é que eu divulgo Foi isso dele Então vou divulgar Né E aí Você vai sair agora Ou o Lucas Eu O Mateus Tá voltando Mas espera Eu quero tirar X1 com você Com quem Com Lucas Não Não É com o Lucas O Mateus Espera que agora O Lucas O Shoulder Quer tirar X1 comigo X1 Pode pôr então Eu ganhei Não deixa Deixa Não Deixa Se ele tá se achando Vamos ver então Aqui mano Galera Eu não sei o nome do face Do Cadu Mas eu acho que é Cadu Oliveira 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 De alguma coisa Tá Eu tô entrando no G Você O shoulder Tá Eu não faço ideia O shoulder tá sozinho Não é bicho infinito Galera Ah não Passa aí seu face Cadu É Onde é suas palavras Tio Se achando um monte Eu pus slow mode Não As vezes dá slow mode É Eduardo Oliveira da Silva Galera O Por que tá lento as vezes Slow mode Slow mode Slow mode Você é uma bosta Ó galera Deixa eu falar agora O canal do Facebook Do Cadu É Eduardo Oliveira da Silva Galera Passa lá Se inscreve É Se inscreve Pede ele em amizade Dá uma curtida Na foto dele mesmo Porque eu não saiba Quem seja Né Então galera Eu Eu vou Deixa eu pensar O que eu vou fazer Né Hoje Ô Você sabe que essa partida É que nunca vai acabar Né mano Tá Ô E arruma esse lento Aí Só deixa eu fazer Um vlog Só pra eu ver Um bagulho Eu vou fazer Eu vou fazer Não ser Nada Gente Então Nesse canal Não tem funk Que funk é horrível Você tava Você tava cantando Aí ó Olha onde a bola Já começou Ha 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 Sou um moleque Feio Moreno Com a blusa Da escola Aí ó galera É um moleque Feio Moreno Com a blusa Da escola Não sei Pra dizer Se você é feio Mas Já que eu sou Macho Né Não acho Homem bonito Então Olha o que ele tá falando Já foi Não Sou cabra Sou cabra macho Mano Você quer mexer com o líder Aqui do bagulho Tá louco Quero Quer morrer Ô Eu vou passar o líder Aí pro Os lord Galera Galera Eu quero muito Eu quero muito Deslike nesse vídeo Quem é que tá falando Sabe o que acontece Sabe o que acontece Sabe o que acontece Quando a bola cai no chão Sabe Ela é quicada Sabia Sabia que ela é quicada Não sou eu É o Guga É mano Só que eu faço isso Com você Entra aí Shulder Eu te expulsei E aí Matheus Eu quero falar com Matheus agora Matheus O Shulder Quer falar com você Voltei galera Eu tava comendo Porque eu sou um gordo Matheus Ele me expulsou Matheus Me fudou Bate nele Bate nele mano O Guga Tinha falado Pra dar dislike O Guga O Guga Falou assim Dá muito dislike Não deixava Ah rápido Tô comendo Tô comendo Lucas Quem pediu Quem pediu pra dar dislike Ah Shulder Nossa Vai É mentira dele É mentira Nossa Matheus Meu irmão Falou mano Eu não acredito em você Porque você sempre fala nos meus vídeos Que você fica amizando Porque eu Eu fico zoando você Eu fico zoando você Dá dislike Gente Mas você não falou no meu vídeo Isso Você não falou É a volta Tio Só que agora eu parei Vídeo que nem é Canal tem Eu vou bosta E aí que lixo Depois dessa eu vou até sair Tio Explode Pegar o que? Tá empate Seu bosta Eu bosta Vai entrar aí Eu só vou assistir Seu rabo Tava empatado Gente Mas um inscrito A gente bate Quarenta inscritos É Quarenta não Vinte inscritos Em um dia Só por causa disso Eu vou Eu não vou Mais sem Eu não vou ser Mais sem inscrito Tchau Eu não vou Mais ser Seu inscrito Tchau Também não vou Ser mais seu amigo Tchau Não Não E também Fala pra Gente Quem tiver Porque Todo dia Tem live De manhã E de noite Então Assis Como é o nome Deixa Liga o sininho Das notificações As notificações Aí eu pedi Pra ele O que? O que? Tá Mateus Não encerra A live daqui Não sei o que não Tá Mano Eu vou ficar com essa live Nossa Vai demorar Eu vou acabar Pra as dez Da noite Pode Peguei esse Lá do meu Pabra Pra se inscrever Aí Ô gente Divulga a live Aí Por favor Nos grupos De ps4 Ajuda Pronto Tô entrando Galera agora Quem tá falando É o Lucas Que o Matheus Ainda que tá comendo As Aí ó Tá com vinte inscritos Só por causa de mim Já volto Calma Eu só vou Levar um negócio ali Ô Parei de buscar a partida Ô Ô Ô Cês já Cês já sabem Do meu canal Não Canal Do Lucas E aí Galerinha Cheguei Cheguei aqui Agora Me convida A ir nessa Bodega Convida De novo Eu não Eu não gosto De esperar Vai logo Ô Louco Toma aí O seu Trouxe Fala aí Seu bosta Lazarento Azarento Cala a boca Tio Sem bosta Cadê o Matheus Eu quero falar com o Matheus Tá comendo Comendo Direito Cara Ô Matheus Matheus Dá o fone Pro Matheus Não Ele tá ausente Agora No momento Eu quero falar com o Matheus Mano Eu tô te obrigando A isso Não Eu tô falando com Eu tô falando com ele Não com você Seu bosta Azarento Desgraçado Irmãos Quem que é o irmão E aí tio Sai 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 Não Eu quero Eu quero jogar Não É eu Eu e o Guga X1 Mano Não Você não tava se chamando de bom Até agora Não Não Mas é eu e o Guga X1 Tio Não é você Que é eu e você X1 É o Lucas Que tá aí Não é o Matheus Tá Eu não vou ficar fazendo nada Eu só vou ficar andando Pelo Mas atrapa Não Ai meu Deus Cara Vocês são chatos demais Não Não Vocês são chatos Não É o Guga Por isso que eu não faço Pará com nenhum Dos moleques Mano Vocês não sabem É o Guga Não sou eu mano Eu sou de boa com você Que você tá ligado Que tu não se tapa Que? Ah mas você que tá Você que tá mandando ele sair Não sou eu É verdade E daí tio E daí deixa o cara O cara é o primeiro Eu vou ter que ficar vendo vocês Ai ó cara Mano Esse moleque é focado demais Quem é o Guga É Tem mesmo Não é o Shoulder Que tá falando É o Guga Que tava falando bosta Que falou que é forgado Não cara Mano Tô querendo jogar com vocês Não quero ficar assistindo Mano É Não é É o Guga Você pode ficar aqui de boa Comigo X1 Você sabe Você sabe o que você vai ganhar Então porque você tá tirando Mano Ah deixa Olha isso Ah eu tava sem boost Mano Não na moral Pula isso Mano Pula isso É até 5 Mano Porque senão Eu quero tirar depois X1 com algum de vocês Vou fazer os dois Rastas mim Aí vou mostrar minhas Minhas habilidades Eu nunca nem jogo isso na Direto mas Depois é os dois Rastas mim Mano Bota nele Aí ó Guga vai tomar Gama E ele salva Timon Ooooo O 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 Você nem ia fazer isso É meu cagão Ele cagou Olha agora Vou entrar É Eu acho que ele até Borrou Olha agora Eu acho que ele borrou Merece um trade up O 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 E daí, deixa o moleque pelo menos no bagulho aí, tio. Oh, vocês tem algum item pra passar aí? Eu tenho. Não, eu quis decalque merda, assim. Tá. Vai, vocês dois, vocês dois, vocês dois. Não, 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 sem graça, vai ficar sem graça. Vai, cria aí logo. Vai ficar sem graça. Ô, cê passa essa sua FSL? O Gugu é uma furgada. Ah, mancada, Gugu. Dá pra passar pro moleque, moleque é mal pobre. Zoé, né? Mal pobre. Eu não tenho. Eu não tenho. Não quero perder nada. O irmão dele não... Olha lá, otário. Eu quero seu labirinto, mano. Você não quer passar pra mim? Otário. Olha lá, otário, ele só quer de você. Olha só isso lá, ele entrou, bro. Ele não veio, por isso que eu entrei. Cria aí logo, mano. Cria aí. Já que... Nós já estamos aqui na partida. Aí pronto, entrei. Entrei, 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 entrei. Aí eu vou pro time do Guga, já que o shoulder... Ah, para, 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 para. Nem venho. Mano, eu tô aqui nesse, mano. Luca, não fala mais comigo, eu sou ingrato. Você sabe que eu sou bom, né? Sabe o que acontece quando uma bola... Sabe o que acontece quando uma bola cai no chão? Olha o que vai acontecer com vocês se não ficar quieto. Quem disse? Meu Deus do céu, cara. Imagina, eu venho com um vídeo assim, ó. Abrindo 200 caixas... Nitros. Que bosta. Bosta, meu Deus. Ninguém consegue abrir 200 caixas nitros. Sim. Não é graça. É, quem é... Quem é pobre consegue. Mas você é rico, você não vai conseguir. Só os pobres que conseguem, eu consigo, por causa que eu sou pobre. Ei, eu dei... Já dei um olé em você, cara. Aí, ó, outro olé, mano. Cala a boca aqui, olé, tio. Aqui, ó, só olé, eu dou. Eu, 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 eu ando de costas. Vocês não têm... É, tio. Moral pra falar aqui, ó. Lucas é mal bonte, ó lá, tio. Aqui, ó, mano. Você vai fazer gol contra o seu trouxa, mano? É, seu trouxa. É, seu trouxa. Fazer gol contra o seu trouxa. Vou explodir agora. Ai, quase que eu explodir. Hum... Risada de bosta. Mano, você... Tá xingando quem é eu, babaca. Mano, eu vou expulsar vocês da párao e vou ficar sozinho, tio. Ai, não, cara. É o Guga, esse... Esse Guga, esse Guga. É o Guga, esse Guga, aí, ó. Ó, chama o homem de gato. Hum... Não, eu falei Guga. Guga. Não, você é... Você é Gugu, você é Gugu feio. Ô, 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 ô. Ô. Eu chamo ele, ô, não. Hum... Cara, eu sou profissional. Ó, guys! Vai sair da frente que eu tô passando. Só tem isso pra dizer. Vai, tio, o Lucas é o melhor. Sai da frente que eu tô passando. Só tem isso pra dizer. Qué, qué, qué. Tente novamente mais tarde. Agora o Lucas que tá comandando a para aqui, mano. Vou ficar pra sempre, né? Vou ficar... Vou ficar na frente, né? Vou... Vou ficar pra sempre, né? Na live. Eu sei o que eu tô fazendo, mano. Eu quero falar com o Mateus, mano. Eu não quero falar com o Lucas. Vou despeçar. Vou despeçar do mundo, mano. Por quê? Expulsa? Do mundo. Fá. Aí, ó. Salva as bolas, tio. Ô, 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 Guga. Você tem quatro anos. Sai, Guga, cara. Esse gol vai ser meu, mano. Aham, golaça, hein? Tá vendo? Põe câmera de bola, tá? Eu nem jogo isso muito. Câmera de bola pra mim é horrível, mano. Isso é louco. Câmera na bola pra mim é horrível, mano. Ó, passa que eu faço um aéreo, hein? Vou passar com aéreo, hein? Vamos tentar isso. Hehehe. Boca, eu não vou deixar na câmera de bola, não, mano. Eu sou muito profissional, então... Vai ser muito injustiça. O que você acha, hein, mano? Você consegue... Você consegue entender o que é... Tá, é melhor pra bater aqui, né? Olha isso, mano. Olha isso, eu não sei jogar. Sabe, sim. Olha isso, olha isso. Você fez 50 pontos. Tá da hora, tio. Você é mal bom. Não é da hora? Vai, Guga. Faz tempo pra empatar, mano. A profissionalidade... Ah, não tô... Eu tô sem busto, mano. Passa em cima, então. O busto tá embaixo do Guga. Tá atrás do Guga. Sai, você roubou o meu kill. Não, não. Não. Meu kill ainda, eu falei. Não. Olha lá, que burro. Olha lá, que burro. Não. Fica na defesa. Não, vai embora, cara. Não, vai embora. Não! Qual é o problema, mano? Não, mano. Se a gente perder, você vai ter que me dar um labirinto. Me dar um labirinto. Eu tô falando. Já tô falando, mano. Te dou todos os meus itens. Na minha outra conta, que eu abri as caixas nitro. Não. Não, 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 mano. Você vai ter... Eu juro, promessa de homem, mano. Ah, não vai ver, nada a ver, nada a ver. Promessa de homem aqui, mano. Eu sou, sou... O que o homem faz em cumprir. O Guga, você falou que você ia dar, que você acabou de falar que você ia dar, não foi, ô, Luman Lucas? Sim, mano. E falou? Aqui, ó. Eu vou tentar fazer o gol só pra... Tá, ó. Você tá... Mas também live, você não pode... Você não pode nem... Falou sim. Você falou assim, ah, tá bom. Já vai lá pegar o labirinto, né? Labirinto. Ah, não, né? Ah, não, né? Tem não. Vai, você apostou o labirinto, vai ter que dar o labirinto. Não é de seu papel agora. É, é assim, vai. Dá logo. Labirinto, né, mano? Dá algum item, então. Dá uma FCL pra ele. Eu te dou um item. Dá FCL pra ele, então. Eu dou, eu dou... Dá FCL. Eu não quero, mano. Olha o que eu tô te dando, mano. Dá FCL pra ele. Dá um FCL pra ele. Dá um FCL pra ele. E eu não tenho, mano. Sei que apostou. Se o Guga não dar o labirinto... Todo mundo reporta ele, meu Deus, ó. Ele prometeu, mano. É, mano, prometeu. Ou você dá o labirinto, ou você dá o FCL. Dá um FCL. Dá, né, labirinto. É, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Você está de prova aqui. Dá um FCL, então. Não, mano. Deixa o cara, deixa o cara. Eu tava zoando. Eu não tava zoando. Eu tava falando. Eu tava falando na verdade. Mas pra ele não pode ter falado nada, né? Eu não tô falando nada, né? Mateus, eu encerra a live? Deixa eu encerrar, por favor. Não, mano, meu irmão vai encerrar aqui Voltei, gente Oi Por que você demora pra voltar? É porque eu tava vendo o vídeo do... Eu tava comendo e vendo o vídeo Ô, quem apostou o que Que eu tava vendo na live? Ele apostou o labirinto dele O Lucas falou assim Se a gente perder Você vai ter que dar seu labirinto Ele falou assim, ah, tá bom Não, mas ele falou, tá bom E o meu... E meu irmão, pelo que eu vi, ele tinha postado O inventário todo? Tinha Só que... Já, já Ó, se ele não, pra cumprir a palavra dele Então vamos continuar, né Pode pôr Agora cê quer, né? Ó, ó o caldo Hashtag Guga Report Report aí de... Viu, até... Puxa ranga Ó, mano Hoje... Ó, eu quero o meu paralinto 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 Labirinto Labirinto Ó, vocês, pessoal O que que eu fiz? Você pega no meu... Bem galão Tá bom Você aposta alguma coisa? Eu aposto Você aposta o que? Não, espera Você aposta o que, Guga? Vô, nós que tamo pedindo Ah, então Ah, então Eu ia... Ó, eu ia postar a minha Breakout Type S R, L, C, S e a coroa Olha a coroa Vai, Cintio Ele tá ao vivo Você acha que ele não vai dar? Que? Você, você vai apostar? Você, você vai apostar? Mano Ele vai, véi Meu Deus Ele, ele tá ao vivo Ele tá ao vivo Você acha que ele não vai dar? Aí meus inscritos vão ficar com raiva de mim É, mano Mas, Cadu Eu vou fazer ranga de com gente boa Vou fazer uma série de ranga Mas, eu tenho que esperar o canal crescer um pouco Eu e o, quem? Eu chamo Mano, Cadu, entra aí Cadu, é nós Cadu, entra aí, tio Cadu é firmeza Cadu na área, tio Cadu, deixa por lá Todo mundo com Wi-Fi ruim Ah, mano Foi o seu irmão que tinha colocado isso Esse loucão aí Cês, ó Quem sabe Todo mundo sai Vai, eu vou Depois eu entro Ok, mano Por que, cara, você não consegue entrar agora? Eu vou, Chouder Cê sabe Porco, tudo infinito, né? Sei Eu e você versus o Guga Cê tá apostando no que, Guga? Tá apostando no que, Guga Ah, chorou, chorou, chorou Você tá de... Ah, eu... Ele tá... Mano, a gente tá em live, ó O Soldier aposta o... O Type-S dele Aqui, ó Cê não aposta o Type-S? Não, eu não aposta o Type-S Tá, eu ia... Vai pé no rabo Porque o... Tá, eu aposto no Black Market Gente Eu tenho na minha outra conta O que que é... Na minha outra conta Gente, eu esqueci o que é Black Market É... É Mr. Rush LK? É... O cara vai apostar um, eu vou apostar três, Rá Eu aposto meu, eu aposto meu pressão que eu tenho Ó, ele, ele, ó Vamos assim, ó Ó Só que aí, só que aí você tem que apostar seu lab Se eu apostar meu pressão A gente quer muito apostar Morte, eu tenho pressão Vai puxar a partida Vai puxar a partida Ah, puxar a partida Se não gostou, vem cobrar, se não gostou Tá vendo, tá vendo, tá vendo, né, ele apostou o labirinto dele O... O shoulder, o... Eu mutei ele É, você é o líder da party? Expulsei ele O Matheus, Matheus Oi Ah, pode pôr, pode pôr Tá É, é, é pra, é pra fazer isso daí mesmo? Ele também faz a piada É, faz a piada Ô, você sabe que quando, o que que uma bola... Ela foi quicada Ai, que da hora Não, mano, mas o cara é mal chato Ele tinha apostado pra... Nossa, mano Ainda vai tomar uma surra E ele se acha, mano Ele se acha, ele se acha Você viu ele falando? Vai vocês dois contra eu Ele se acha muito Ou é... Ah, lá eu vou... Nossa O canal cresceu hoje, né Cresceu pra caramba Eu, 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 eu que peguei o salário da minha mãe e do meu pai Só pra assistir e ser inscrito Ah, nossa Dois inscritos Valeu, gente A todo mundo que tá inscrito aí E sabe Todo mundo compartilhando É, todo mundo Eu quero que compartilha Desde manhã Desde a hora que eu cheguei, mano Desde as sete horas A gente começou a live Não, não Ô, Dev, tem... Tem quantos minutos de live? Já deu uma hora e vai dar vinte minutos Vai dar vinte minutos Aí, ó Uma hora... Ô, da pouca gente tem que acabar, hein, mano Se não ficar muito... Ele tá bravinho, eu acho Ih, galera, eu fui tentar fazer uma derg Só que eu fiz uma bosta ali Mano, aquelas caixas não veio nada de bom, hein Ah, veio... Mas o Hatspace... Eu gastei 10... É, 10 keys O Hatspace só vale 6 Você ainda é no prejuízo E a Fireplug Ah, eu não sei quanto tá valendo E a Fireplug Quanto vale a Fireplug Acho que é uma key, mano Ô, você ganha 7 keys A maioria das pessoas que abre 10 caixas Ganham mais umas... Mais ou menos umas duas keys só Ah Se bater 50 inscritos nessa semana Eu trago de novo abrindo 10 caixas nitros Mas aí vocês vão ter que me doar Porque eu tô mais pobre do que tudo As caixas nitros, as keys não precisam Se quiser doar key, pode doar também, né Se quiser As keys hoje eu ralei demais Pra pegar aquelas keys E sempre que ele comprar key, ele vai me dar Só que hoje não deu por causa que... É, porque eu tava com 10 certinho Ele tava com 10 caixas nitros Se não, ele ia me dar uma Calma aí, calma aí, já volto Marco, cê entrou Marco, cê entrou Marco, cê entrou Sim, foi Cê tá assistindo a live ou não? Cê tá assistindo a live ou não? Cê já é inscrito no meu canal? Cê já é inscrito no meu canal? Não, não conheço É, tá tendo live agora Falou aí pra live Falou aí pra live É... O... É você... O nome é Matheus... O nome é Matheus... RL Padrão RL Padrão Sim Sim Passa por lá Passa por lá Tá Show, Deus Mentira que ele mandou... Mentira... Mentira que ele mandou isso O quê? Enfim deslike no seu rabo Seu desgraçado Quem fideu deslike Você viu o que o Guga mandou aí? Não Seus lixos Não Deslike em todos os vídeos Ele mandou Matheus... Ah, espera Não apareceu aqui RL Padrão RL Padrão Marcos Separado Você é amigo do Matheus? Sim Você Ah Sim É É Eu com medo Senão não vai É Guga Seu Tá ao vivo Você viu, né? É o que tá acontecendo Fiz o nome da gente Que ele mandou ali, ó Mano Reportem ele Se puderem Reportem E é Compartilha aí Porque eu quero tentar Eu quero Oh, e se você tiver Breakout pra me doar Eu tô aceitando Qualquer coisa No momento Não, tipo É Não é Breakout É É Breakout Né? Que fala Eu sempre esqueço De calc Vai play Overwatch 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 Brom Rock Galera Reportem esse cara Lucas É você Da Overwatch Oh Hi O play O play Gente, eu preciso Traduz aí O Guga Tá assistindo a gente O Guga Tá assistindo a gente Esse lixo Ó, o Guga É, ele tá assistindo Opinião dele é igual Um, é Papel a massa E jogam no lixo Ele tá mandando os caras Reportar a nós Galera, se vocês puderem Reportem esse cara Mano, ele é muito ladrão Gente, eu Ó, cinco pessoas Tão assistindo Obrigado, galera Pra todo mundo Que tá assistindo E divulguem o canal E se você quiser Jogar pra gente Ele tá assistindo Ele mandou assim Vai reportar Tô nem aí Ah, tá assistindo, né? Não sei eu Que vou perder minha conta É, vai perder a conta Eu sei hackear É, o Solich sabe O Solich sabe O Solich sabe Que hackear Só fala pro Solich É, mano Trouxa Vai perder a conta Vai perder lab Calma a boca Vai, ô Solich Porque eu sou Que esse Gustavo Que esse Gustavo Eu acho Eu acho que é o Guga Eu acho que é o Guga Não, ninguém tá te chamando De ladrão Ah, eu falei Esquece De ladrão Você só não cumpriu O que você falou Do labirinto Você viu Eu acho que é o Guga Um Edson Tá me chamando Ele deve ser escrito Eu não sei Obrigado Ô, é Compartilha aí Minha live Repórter esse Guga Também Não tô nem aí Você tá ouvindo Eu não sou mal Eu não sou mal, Marco Eu não sou mal Vamos ver o que ele me oferece É isso aí Que esse Gabriel Fala, fala Fala É Ô, troca o Paralaxe Troca o Paralaxe Ô, Marco Troca o Paralaxe Não, eu te dou Eu te dou mais coisa Pelo Paralaxe Muito boa Não, não Cala a boca Eu que dou Eu que dou Eu que dou Eu te dou Mano, é sério Não, mano Vocês vieram pra roubar Os meus inscritos Vocês vieram pra roubar Os meus Minhas propostas De itens Mentiroso Já volto Não, eu sou parça Eu sou Zika Também O David Também É Ô, yeah Já volto Vai, Marcos Entra aí no Eu te dou Bem mais coisa Ah, meu Deus Ô, entra aí Eu tô convidando vocês Já Entra, mano Vai, Marcos Só falta você Ai É o carinha do É o carinha do Não, mano Vem Você Pronto, aí Ó Ó Bora lá Que você tem mesmo Bora lá Que você tem mesmo Alguém Alguém dá algo Na lab Não Ninguém quer lab Ninguém quer lab Labirinto Labirinto Que era mil Ah, mano Não troca com ele Nem mostrei minhas ofertas Gente que tá assistindo Gente que tá assistindo Eu tenho dois B Eu tenho dois B Meu, Marcos Eu tenho dois B Eu tenho dois B Vai, gente Vai, gente Acaba a troca Pra eu mostrar mesmo Ó, Marcos Ó, Marcos O que eu te dou Quem tá de Mantes Quem tá de Mantes Todos os decalcos merdas que eu tenha Nossa, ele tá de 20 XX, mano Impressão, velho Não é Que delícia Ó, vou te mostrar Vou te mostrar Meus itens Vou te mostrar Se você quiser alguma coisa Se você falar Aí, ó Pronto Eu vou sair perdendo Que? Ó, o tanto de coisa Que você vai ganhar, mano Ó, o tanto, mano Ó, gente Fala aí se vale ou não Na live Você sabe que esse item Daqui, ó Vale muito, né? Quer trocar alguma coisa David Troca ainda Troca ainda Mano, vou sair no prejuízo Ainda Ó, mano Tá bom Não vou insistir Ó, também Presta, mano Eu tô em live Nossa, mano Meu Deus Ó, você passa um antes Você passa um antes Ó, você passa um antes Ah, mano Mano, você acha que é só a dron A minha coda que é linda Voltei, galera Matheus Eu dou Como que dá líder Da parte É só você sair Depois você entra Não, você vai sair perdendo Você vai sair perdendo Não faz isso Mano Você vai sair perdendo De verdade Não faz isso Eu não sei o que vale O que não vale O Andrew não tava Entrando em vibe Ele Cala a boca Ah, velho Não sei Pode ser Pode ser Ele saiu da party Eu expulsei Eu expulsei Mal cara sem educação Por que ele é sem educação? Mano Fica falando merda Com mim O que você quer? O que você quer? O que você não expulsou, mano? Amor Você é Você é mal coisa, meu tio Coisa quebra Forgado, mano O que você é? E assim, mano Você tá você Coisando lá Tio Não expulsaram, Matheus Show Ah, aqui tá com o abelhinho Tá Esquece Vamos fazer 3x3 Mas eu vou sair perdendo Esquece Brincadeira Eu quero muito demais O lab Ai, mano Mesmo que eu saí Ai, mano Meu controle bugou Meu Deus Tem que abaixar, Lucas Oh, mano Os caras entram achando que eu sou ladrão Você vai me roubar Você vai me roubar Estou em live Se eu roubar Meus inscritos me deixam Porque você me chamou de ladrão Você mesmo Sim Sim Eu falei Me empresta o seu negócio Não, você é mal ladrão Mano, tô em live Porque eu ia roubar você Não Meu botão bugou, gente Matheus, vamos parar ela rapidão Foi mó cota Gente, essa foi a live Não esquece A gente vai jogar só essa última parte E depois a gente deixa a live Matheus, você gostou, né? De fazer live É muito legal Maneiro, hein, cara Faz a noite toda, então Ah, o que? Ficar eu sozinho na live? Não Eu fico até 10 horas aqui com você A resta da com os caras, hein Se eles podem Tá, então a live vai ficar até as 10, galera Depois a gente vai desligar Porque era aqui o show depois É E ele me ama, né? O Marco, a gente tá numa ranked, mano Então não dá pra entrar agora, não Não Ele vai oferecer um labirinto e mais itens Você tem biomassa Troca o labirinto, vai Traga, traga Eu não quero mais porque o meu amigo vai me dar 3, gente Vai mesmo? O Solution? Acho que sim, não sei Você vai me dar uma, né? Eu vou ver porque ele é o meu subscrite favorito Brincadeira Vocês são todos meus subscrites favoritos Mateus, você vai me dar um, né? Mateus Eu vou pensar no seu caso É melhor você jogar Porque eu não quero que você seja disposto Mano Você acha que é fácil ganhar o Mr. Universe The Cow? É, já que vocês acham Então vocês vão ficar sem ganhar Vocês não tem noção do que é o Mr. Universe The Cow Se vocês falassem não Vocês iam ganhar Vocês iam ganhar Mas vocês falaram sim Ou compartilha Ou compartilha aí a live Ela tá com zero pessoas Tá mesmo? Uhum É por causa que tá à noite, mano Por isso que eu falei pra parar, velho Não, mas é da hora porque, tipo Tá todo mundo saindo, mano Mas Porque tem hora que Faz uma Faz uma sem ser live, tio Começa uma sem ser live De 20 minutos Oh, divulga aí nos Quem tá assistindo Divulga aí Facebook Tudo Divulga aí pros amigos É, vai nos grupos da PS4 Mas espera acabar a partida Vai nos grupos do PS4 Fala É live no Mateus RL padrão Coloca o link do canal Vai em Brasano Pão 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 Se Junto Com Amiga E Foi Lá pra Coisa Abre G Lode Pega Eu esqueci o resto da música É, pega o que, meu irmão? Vai em Brasano Pega A Catuaba Acho que é isso Mano, você é muito sem ritmo Meu Deus Eu não curto o funk Eu já sei por causa dos meus amigos que só cantam isso Nossa, mano Agora tá uma febre do MC LAN Eu vou fazer uma serenata Oh, pode entrar aí com a dona party E aí Eu me estilando novamente Ai, mano, pra esse mixar, gente Já volto Vou deixar com o Lucas Foz, pessoal Olá, galera Quem fala sou eu Lucas Pela terceira vez Mateus, não deixa se o Lucas entrar Nós vamos perder feio Não, aqui já tá o Lucas O Lucas já tá jogando A gente já vai perder Ó, se a gente perder O Carita que tem no labirinto Vai me dar, hein Vai, cara, mano É, na Eu vou Eu quero o labirinto Não é Na minha conta secundária É porque naquela conta secundária Mano, tô cheio de item, cara Aí eu quero Mentira Você acha que eu vou dar aqueles itens que o Mateus abriu nas caixas nitro? Ixi, você tá loucão Só tem tem bosta, tio Ixi, tem uns bagulho Só um que vale seis case Três case? Que vale o labirinto, ó Seis Urso Eu não gosto muito da K2 Ela deslixa muito, não Aí eu conheço Mano, você tá loucão, tio Mas eu não vou falar nada Ó, gente O Cadu vai entrar Mas não vai falar nada Tô nem aí Mano, cara É, mano Ele é mais parça do que você E aí, tio Quer apanhar? Eu sou mais parça, tio Que todo mundo Vamo lá Ah, se desistir vai me dar bagulha, hein, mano Ih, desistiu, desistiu Não, tô zoando, ué Tá zoando Mas eu queria, né, mano Quando o cara é inscrito de verdade, mano Ele ajuda o canal Ganha uma evaia interpintada de pretos Juro, mano Juro por você, véi Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mano, juro por você, mano Spider pintado de preta Invader, quer dizer Vai, convida aí pra troca pra eu ver Não, só olha, olha Juro por você, olha aqui Calma Olha isso, moleque Olha o que eu ganhei, mano Vamo trocar Vamo trocar Não Então, né Eu queria o labirinto do Guga Você troca? Ó, eu vou colocar agora minha invader, né Eu vou chamar o Marcos Ele tá pedindo pra entrar lá Mas eu vou chamar ele, mano Olha o Marcos Ó, vocês estão ouvindo o Marcos? Ô, Marcos, entra aí, mano Ô, droga Ô, cê passa seu Seu, seu bagulho aí, mano Ô, tá valendo quanto o bagulho dele ali Aquele Missile Universo Decau aí Marcos Vale, vale um ok Vale uma, uma Abaixou, abaixou Não, é live, beleza? Entra, entra na live Ó, entra na live e vê se fale Não, eu não posso falar Ó, me convida aí pro grupo de vocês, mano Quem é que tá falando? Cadu, Cadu, Cadu Convido Cadu Games, hein Cadu, tá bom, Cadu, tô te... Pronto, convide aí, Cadu Pronto, entrei, entrei Ô, Cadu Cita e a troca Oi Cita e a troca O que que cê passa por... Isso, isso Não, tô, eu vou doar esses dois itens Ô, valeu aí, mano Cê tá em canal? O boné... O boné já é seu O brecal de comida de plástico Eu vou te doar porque eu não gosto dele Vamos ver se já tem como eu fazer aqui Vou ter que... Ô, me deixa como líder pra eu criar uma partida privada da hora pra nós Putz, mano Olha isso, olha isso, mano Nossa Quem é? Imagina Ó, galera, divulga aí a live Vamos todo mundo com esse carro aqui, ó Com essa pintura Calma aí, calma aí Azul e vermelho, ó Tô deixando aqui Na live Calma aí, gente, rapidão Eu dou a live pra quem cria a partida? Peraí, não cria não que eu vou ter que fazer um negócio Agora quem fala aqui é Matheus e o Urley E hoje estamos aqui com mais um vídeo Eu já... Eu conheço esse canal, Matheus e o Urley Teve um vídeo novo? Ô, me convida pro grupo, hein? Porque eu dei uma saída Marco, Marco, olha aqui Grupo Quem tá falando? Trocar, trocar, troco Eu já fui convidado, Jorge, eu fui convidado Eu troco Eu tô sem agora, mano Eu tenho esse daqui, ó Que que cê dá nela? Ah, invader aí, preta Pronto, gente, voltou Acho que é uma Q e meia No mínimo Ó, no mínimo Acho que vale 0,0000005 Vou dar líder pro... Meu rabo Ó, gente, agora o Kadu que é o líder Ele faz o que ele quiser Tá, eu vou criar uma partida da hora Ou então, né Divulga aí o canal, né Porque isso tem... Isso tem uma pessoa assistindo Vou lá no grupo de vocês Do WhatsApp, mano Divulgar tudo lá, tchau Por que que eu não crio um grupo no WhatsApp dos inscritos? Vou criar, né Ia ser muito da hora Ah, vale sim Ô, Guga, você vai me doar isso, mano? Ô, olha o Marco falando que a carriagem vale 20, que isso? Tá louco Ó, sabe... Vale nem... Vale nem 0,5 Ô, Guga Ô, Guga, valeu aí Eu vou ver se eu consigo fazer aqui uma trade-up Olha, não tem como eu fazer uma trade-up agora Ao vivo pra vocês Faz trade-up Faz trade-up, tá Calma, calma Eu quero ver a trade-up Já veio Ah, veio um... Ó, vou deixar aí na... Veio, sabe aquele... Ó, tô com dois agora Aquele... Tinta... Tinta... É, tinta Posso criar... Vou criar uma partida privada Ah, que bota, tinta É... Ô... Pronto, criei partida... Tô criando partida privada Ô, galera Não, espera aí Não cria, não cria, não cria Rápido, não cria, não cria, não cria Não cria, não cria Cancela Ó, cada um vai dar um número De 1 a 4 Cada um escolhe Eu vou sortear aqui dois itens 1 a 4 Eu escolho dois O Shoulder escolhe dois O Shoulder escolhe dois Escolhe o 4 O Shoulder escolhe dois Escolhe o 4 O Shoulder escolhe dois Deixa eu anotar aqui Eu já volto, já volto Cadu Games escolheu 4 Eu tô pobrão, mano Eu não tenho muito itens Tá pronto Qual... Quero o número 3 Quê? Quero o número 3 Eu quem? Eu não tenho muito itens O Marcos Marcos, chama a patroa Olha o que você ganhou Olha o que você ganhou Ô, gente O número 3 que ganhou, gente Eu é o número 3 Ô, quem é que tá falando baixo? Aumenta o som aí, velho É o Marcos Ô, aumenta o som aí, mano Tá muito baixo, velho É, mano Ô, começa aí Começa aí a partida Tá Não Imagina eu faço um, algum dia um sorteio De 10 case Não, mas aí vai ser só quando eu tiver muito escrito Vai, tô criando partida É, Matheus Matheus RL padrão Fala Ô, é o Matheus que tá na área? É Então, aqui é um empresário da, da, do Rocket League E você acaba de ganhar 5 case, cara Ô Cadê? Amanhã, você vai ganhar um soco na sua cara E se você ganhar esse soco na sua cara Você ganha 5 case Você aceita? Bora Ah, vou entrar no, no outro Entrar no outro padrão aí Ô, alguém fica expectando a partida, velho Porque senão vai ficar um mais Vai Ô, Cadu Ah, mano Mas vai falar menos, então Então vai assim Vai eu e o Shoulder contra os outros Eu Tá 3 contra 2 Ah, não Agora tá 3 contra 3 Agora tá certo Ô, Vitoca 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 Troca item Vitoca Olha os cara, mano Só pensa em trocar, velho Ô, que nada a ver, Tio É, Tio Não pode, não pode mais trocar Não pode mais trocar Tá tirando Só porque eu tenho um item ruim Os cara quer trocar, né Já deu aquela depressãozinha já, né Não, mano Ô, Vitoca Ô, gente, deixa ele falar, mano Vamos dar oportunidade pra todo mundo falar Não, não vamos não Vamos jogar Ô, Vitoca Quer trocar, Vitoca? Não, não, não Me escutei Vou colocar na boca, mano Deixa eu falar bagulho Eu tô chamando Vitoca 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 Ô, gente Deixa ele falar, vai Coitado Olha que piadinha merda, mano Vitoca Ô, Vitoca Quer trocar, Vitoca Ô, Vitoca Tem algum item pra me doar? Ô, Vitoca, você é surdo, mano Se toca, mano Se toca, Vitoca Vitória e... Toroca Não é demente, cara Olha o preconceito Demente Quem chamou ele de demente? Quem chamou ele de demente? Esse cara saiu da partida, velho É claro, mano Você chama o cara de demente? Quem chamou ele de demente? Quem saiu da partida, velho? Abandona nós Quem chamou ele de demente? O Marco Quem chamou ele de demente? O Marco O Marco até saiu da parte do grupo, mano Não, mano O Vitoca é meu parça, tio Não pode desvalir, não Senão eu expusse todo mundo da partida Não quero nem saber, tio Ô, pode convidar o amigo Meu parça Você vai expusar até o shoulder, velho Menos do shoulder, mano É, cara Vai roubar o outro, tio Olha isso Olha isso É, cara É, cara Ai, cara Ai, cara Não, mano É porque eu só jogo Eu só jogo Rainbow, mano Aí eu O que é que você tá falando? É o Lucas ou o Mateus? O Lucas Caraca É irmão gêmeo, é? É É É sério Entra lá no Facebook da minha mãe vê O Mateus me ama, velho É claro, tio Meu Facebook não tem foto lá Minha compartilhada Ó Ah, olha o Victor Ô, o Vitoca, velho Não, mano É que eu tenho um amigo chamado Victor, mano Eu consigo Ô, Vitoca, você toca? Os outros Se toca Ô, convida aí seu amigo Por isso que eu roubo os gol dele Presta o Lucas Ô, mano Ó, gente, ó Tô precisando de doações Doações De Decalco de merda É o Mateus ou o Lucas? Não, você sim, né, mano? O Vitoca ainda não fez nenhuma doação O Decalco aqui tem O Showder não fez não Divulga o canal, valeu Aí, ó, galera O Showder não fez não, Mateus Mateus, eu nunca te fiz doação, Mateus Já, mano, você já fez a resolução Igual o laço? Ô, cala a boca Cala a boca Ô, quem doou a Draco Branca? Cara, tá bom Tá bom Que o cara vai gastar 180k Pra te doar Mano, 180k, velho Vale muito Se o cara tiver umas 4, 5 Vale, até Não, sacanagem, né? Sua amiga tá te zoando Sua amiga tá te roubando Então, ela vale 180k Ela vale um monte Nossa, isso é muito bom Tem o que que você vai me doar? Ela vale 180k Eu tirei do Vitoca o aéreo dele ali Mentira que você doou, mano Não, ninguém é bobo de doar, velho Uma Draco Branca, mano Que vale 180k Tirei! Ah Nossa, velho Você vacilou muito É trollagem Isso não é verdade, mano Pelo amor de Deus Ah, não Ele tá fazendo gol contra Não, 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 não Opa, valeu, hein Ô Vitoca, Vitoca Você me deu algum item? Gente, fica quieto Fica quieto Fica quieto Fala a boca Agora eu quero falar Porque o microfone dele Tá muito baixo Eu não tô ouvindo direito Vitoca Você deu algum item? Você faz alguma doação Pro canal? Só tem uma biomasse, né? Só tem uma biomassa Ô Vitoca Tá, tá, tá É só os ruins que a gente quer Cala a boca Deixa eu falar agora Ô Vitoca Fala a ignorância do outro É Vitoca Você quer trocar? Não, mano Item Ele vai pegar todos os itens Que eu ia usar pra minha live, mano Esse cara é escrotal Ó, quando acabar essa Eu vou chamar o Vitoca Vitoca, você só aceita O lugar pra troca do Matheus e Lucas Sozinho Empatando, véi Os caras com uma vantagem Como se eu tivesse jogando no sério, né? Sério, né? É, mano Eu matei muito Vai virar fora Ah, vem Porque eu não sou o Matheus Eu sou o Lucas Pulei, 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 pulei Burro, animal Burro Moleque nada Me respeita, seu animal Ô gente Sempre liga se não expulsa os dois Isso é bem Bem simples Ah, tá Fica falando Fica chamando os outros de moleque, tio Ninguém é moleque, não Ah, já é, já é, Lucas Já é, Lucas Ô, já vai dar duas horas de live, mano Isso é louco Seu merda Seu bosta Mano, vou sair Eu vou parar de jogar com vocês, tio Não, o cara elogiou o outro ali O Geek Mix é o não famoso Ah, a Prisa chamou ele de Geek Mix, né? Mas ele é melhor que você Tema, ele é level 69 Não é não, mano O Geek Mix é level 69, tio Nossa, o Matheus é bom, hein? Cala a boca, eu já ganhei do Matheus já, tio A gente tá zoando, tio Você não entende que é brincadeira, não, tio Renato, minado Espera aí É o Black Mirror falando Ô, gente, espera aí Deixa eu ler O Black Mirror, cara Ele é meu amigo Ô, Black Mirror Entra aí no seu No seu Rocket League Ô, Vitoca Troca com o Lucas Faz alguma doação aí pra mim Que eu tô precisando de doação Vai Que que você me doa, Vitoca? O... Cadu Eu não Hein, Vitoca? Espera aí, gente Gente, fica quieto Fica quieto Vou falar com o Vitoca Vitoca, que que você... Você tem algum item pra doar? Pra doar? Ô, o cara me doa um Dark Matter, mano Não, não, não O cara é bom demais Você tem canal, Vitoca? Tem canal, Vitoca Não, não, não Cara, parabéns pra você, mano Essa foi a maior doação Que a gente já ganha até agora No canal, né Deixa o Vitoca pra lá Te fala, Vitoca É Troca Putz, eu tô sem, mano Se não Só uma? Todas? Uma quantas? Ah, só pelo Trinity? Quatro cachaturas pelo Trinity? Galera, vale? Não Ele, ele, ele adicionou Chakran Vale? Vale, vale Vai, então Ó, os caras que tá falando que vale Pô, eu tô acreditando Que? Hum Mentira Mentira Vai no item lá Vamos procurar uma partida logo, véi Eu também não entendo, véi E aí, quando ele fala Ele fala muito baixo, mano Nossa, como é que eu recebo? Eu consigo ouvir o que ele tá Eu consigo o meu baixinho, véi Quem mandou o hashtag Repórter Guga? Quem mandou? Cadu vim, vim, véi Quem será? Ô, galera Não, mas eu tinha mandado isso faz mó tempão Quando você tinha Quando você não tinha doado o item pro Matheus Eu tinha doado esse negócio Faz mó tempão Ah, porque eu doaria, mano Eita, você é labirinto, véi Que isso? Ô, Vitóca, o que você quer nela, mano? Ô, Vitóca, o que você passa por esses itens? Você passa por esses itens? Vamos jogar uma partida logo, véi Espera aí Caramba, não consigo fazer gol de parede, véi Que raiva, hein, mano Né, Cadu? Né, Cadu E o Guga aqui vai me dar o labirinto dele? Troca a biomassa ou o Vitóca? Ah, véi Daqui a pouco eu vou ter que sair, mano Ó, olha o que eu te passo Agora eu vou ter que sair, véi Se você quiser alguma coisa Ô, daqui a pouco eu vou ter que sair, mano Não, se você quiser trocar mais alguma coisa, mano Ô, gente, ó Entra aí na... Na live pra ver se tá valendo isso Eu tô... Eu acho que eu tô dando até demais pro cara, mano Isso daqui é tudo dos meus itens Acabou tudo Ô, daqui a pouco eu vou ter que sair, mano Eu vou sair perdendo? Por favor E se eu tirar... Quer trocar alguma coisa, Vitóca? Gostou de alguma coisa? Não, olha o que só vale pela biomassa, cara Isso E isso E vai Isso vale pela biomassa Se troca Mano, o Guga, por favor, cara Cara, você vai tá ajudando muito o canal, mano Coloca mais alguns itens, véi Eu coloco isso, ó Só pra deixar o moleque feliz, mano Eu vou sair perdendo demais Olha isso E seu labirinto? Você passa? Você passa Alguém tem algum... Mercado negro? Algum... Tirando você? É rápido Eu tô convidando meus amigos que estão jogando Rocket League Tá Vai! Vai! Você vai comprar quantas? Cinco? Cinco Você equipa os itens que vim, tá? Você vai equipando Eu quero uma key Ai, você vai me dar Olá, olá Olá, mirada Vai, abre lá Pode ir, pai, então É nóis Ai, tá doendo Quem que vai comprar key? É o Vitoca? Ó Vai logo, Vitoca Compre Eu quero ver o que vai vim Se vim o Mister Universe de Carl Cê junta pra trocar comigo, hein Te dou um monte de coisa, mano Sai logo Equipa, vai Ganha o Bobo Equipa Eu duvido Eu duvido Eu duvido Não, olha a troca, então Não é na troca, município Não é na troca, município Olha a troca, meu senhor Não, só por causa disso Cê vai ter que trocar Cê vai ter que trocar Tô zoando Não, cê vai ter que trocar agora, mano Isso aí é troca Quem que é a bricacha, hein? Não, só o bagulho não fica muito bom, velho Sério, velho Quem que... É o Vitoca? Mas o Vitoca... O Vitoca... O Vitoca não está aqui? Não sei Não, não, ele toca Cê vai assim, ó Não, não, ele toca Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, olha o outro cantando funk, para, velho Sou muito mais emicilante Para Sem funk nesse canal Canta emicilante, o outro Tá, tá, tá Eu vou sair da pára e não vou falar mais com vocês Falou Não Então para de cantar funk, mano Tá, banir todo... Quem é que tá cantando Cadu? Cadu? Mutei 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 Só tá você, Vitoca Fala pros outros Que eu mutei todo mundo Ah, se os caras não pararem de ser trouxa Eu não vou desmutar Agora fica sendo trouxa, mano Fala que eu só vou desmutar eles quando eles passarem... Pararem de ser um pouco... Desmutei Eu não tô falando nada Eu não tô falando nada Você tá ligado, né Lucas Shoulder Não, eu cantei só até a hora que ele falou pra parar E depois eu parei, mano Para de meter do louco, vai Vocês perceberam que vocês estão tretando ao vivo? É, mano, ao vivo, tio Tá tudo no ar aí, mano Eu não tô tentando não, tá louco, tio Só por causa disso O Google vai ter que me dar o labirinto dele, mano Caraca Ô Vitoca Você tem a troca, mano Não, o Vitoca vai se fazer Cala a boca aí de todos vocês Que agora eu quero falar com o Vitoca Caraca, o cara vai me dar a cala a boca Quem foi que cantou? Quem foi que cantou? Não, quem foi que cantou? Vai ser chato, mano Vai, vai Foi o Shoulder que cantou, né? Fala que o Shoulder tá mutado Fala que eu só vou desmutar ele quando Ele parar de ser um pouco Fala que eu vou desmutar ele, mas não fala que eu desmutei, tá? Fala, tio Oi, tem um carinha aqui na nossa... No nosso... E aí, Lucas? Ô, Lucas? Lucas? Expulsa alguém... Expulsa alguém que falou que fui eu Porque não fui eu Pode expulsar Eu acho que foi o Google que falou que foi você Cala a boca, não foi você Foi você... Foi o Cadu, expulsa o Cadu, expulsa o Cadu Não, Mara Oxe, eu não falei não, velho Ô, quem foi que expulsou o Juninho? Seu Juninho Eu não expulsei ele não, eu nem sou eu da parte O Cadu me dá o líder aí, mano 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 Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu... Agora foi o... Agora foi o... Agora foi o... É, o Zolder... Eu não... Não fui eu, velho A gente sabe que eu vou ser Eu não fui eu, velho Eu não fui eu, velho Só foi você a mesma, mano Não foi o Zolder Não foi o Zolder Aí? Não foi o Zolder Então assume quem foi Então assume quem foi Eu não sou Os caras conhecem minha voz Minha voz tem sido o Zit E fica desse jeito Aí, eu vou falar que não fui eu Porque eu tô no pé Ô, o Matheus que vai jogar agora, gente Voltei, galera E aí, Matheus 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 Os caras ficam cantando funk Os caras ficam cantando funk O que que tá acontecendo, mano? Eu acabei de entrar, espero O que tá acontecendo? Os caras tão cantando funk, velho O Zolder, mano O Zolder, mano Não, não é o Zolder Não, não é o Zolder Não, não é o Zolder Pode falar com o Cadu Pode falar com o Cadu Pode falar com o Cadu aí, mano Não é o Zolder Expusa o Google Esse boss aí Fica falando aqui aos outros Xiu, gente Xiu, gente Nossa, mano Eu juro que sou assim No Paralelo Eu nunca mais gravo vídeo com vocês Ô, Matheus Se você não vai gravar comigo Os caras que tá... O Guga que tá falando bosta aí, ó É o Guga mesmo, é o Guga mesmo Falando que é os outros Não Ô, Black Mirror Ô, Ué, falta um Se você tá botado como é que você tá ouvindo nós Ô, Black Mirror Espera, gente Fala, Luca, só dá pra ele entrar pra ficar 3v3 certinho Eu vou botar ele, mano Eu vou botar ele, mano Quem é esse LostGamer? Ô, LostGamer, passa o seu pé Sua pé Sua pé SN É, mano Ô, eu acho que eu vou... Mano, eu acho que eu vou sair e eu vou lá falar com os inscritos um pouco Caramba Vocês não deixam, vocês ficam gritando igual uns louco Tá, vamos parar então É o Guga, mano Que tá gritando Gente, acabou Chega, chega 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 de discutir, mano Chega Isso mesmo Ô, quem foi que expulsou o Juninho? O Juninho é meu amigo, mano Não, alguém... Eu vou convidar aqui o Juninho pra jogar comigo Entra aí, aí fica certinho se... É 3v3 Ô, Juninho Sai do grupo, então Ô, mano Ô, gente, quem é novo aí no canal Se inscreve Divulga aí Aí, entra na Party Ô, Juninho Entra na Party aí, Juninho Juninho, você tem alguma coisa pra doar pra mim? Divulga aí Não, velho Quando começa a partida que eu vou ter que sair daqui a pouco Espera, tem 3v3 Vai, tem 3v3 Aqui, cara Coloca a Bush... Tira todos os Mutators Tira todos O soldier que sabe Eu não sei fazer isso Juninho Então me deixa como líder Me deixa como líder Me dá líder Pronto Olha lá, ó... Olha lá, ó... O outro vai ter que sair... Vem da língua Já puxei Já puxei Já puxei Já puxei Já puxei Ô, Juninho Tem tempo pra me doar aí Tem tempo pra me doar aí Tem que doar pra mim, mano Pra party Pra party Oh, o que mais ajudou... O que mais ajudou... O que mais ajudou até agora foi o... O Bitol Foi eu e o outro Eu e o... O Bitol Todo mundo tá ajudando, gente Todo mundo que deu ajuda Você tem que pensar assim Foi eu e o... Foi eu e o Shoulder que tava ajudando É... Eu doei uns 4 itens pra você Eu doei um monte de decalque bunda Vai dois e dois, vai dois e dois Vai 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 Não foi? Não foi, Matheus, que eu dei um decalque bunda que você queria? É, eu dei um periquilowate o at eu devolvi o chapéuzinho verde pra você o que vai jogar sua boa mulher gente eu vou entrar e vou sair depois tá ah não é rápido porque eu vou eu vou entrar num grupo de subs aqui que me convidaram tá aí então me convida mais aí convida nossa ele saiu da partida que eu tenho que convidar eu vou convidar os meus inscritos do momento aqui gente o tá eu tenho que convidar aqui ó o juninho juninho e quem tá na par eu vou convidar eu gente eu já convidei o juninho mano que é o único que o los gamer é fala isso a psn que eu te convido eu sei que você não tem rock league mas é compartilhe blackmail e eu jurava que o blackmail tinha cadu eu entrei já no seu bagulho vamos ver se o aí pronto gente é preciso tá faltando alguém eu sou juninho tá nós gamers você já tá aqui vou te convidar para a parte tá não é o juninho no amigo aqui gente não é o que não tá jogando eu vou expulsar da parte tá aqui é o o que o vitoca mano sim o vitoca a parte tá lotada tá bom deixa eu abrir aqui mas porque vocês fecham a parte gente deixa só deixa para outra pessoas já a gente usar o banheiro aí eu já volto já aqui ó deixa eu ver quanto tempo tem de live calma aí galera galera dá muito like nesse vídeo ó agora que eu posso falar com vocês deixa muito like galera eu sou o melhor amigo do tomo do mateus né mateus eu sou o melhor amigo do mateus né mateus eu sou o melhor amigo filho você vai doar essa quem falou que é o melhor amigo do mateus cadullu caiu você vai doar isso é isso não 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 espera aí você gente estão vendo uma zapior um chapéu de mago e uma triplex o cara tá doando mano não 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 é sério juninho juninho mano você tá ele do mesmo do cara não 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 tá lucrando muito velho não cara valeu eu nossa ó vou equipando que ele me doou olha eu vou te convidar agora para troca o que que ele te deu o que que ele te deu mano ele deu triplex velho meu deus mano ele deu o triplex mano mentira vai bateu vem cá mateus vem cá mano eu preciso do seu triplex mateus aqui olha que ele doou nós tem um todo caraca não vai ser um treinamento da triplex da triplex eu não posso eu vou fazer um eu entendi escrito cara ele tem descrito eu não tô o juninho me convida aí para troca vamos fazer uma troca agora o juninho não quis me doar item o que que você ó eu vou te oferecer aqui uns bagulho é que eu tô trocando agora no momento que eu tenho de mais você quer alguma coisa caraca eu tô jogando um modo de exibição aqui velho tô ganhando fala depois eu vou depois eu vou escolher o que que você passa por isso olha vou jogar over se você quiser depois eu vou jogar comigo você passa tudo isso por isso cara não vale né lá como se a gente compra os tempos de calcbr stressful e para passar vizéi será militar ока oi é oerra e calmairo você pode passar esses perca que você não usa menos o pintado porque eu eu não tô querendo raiva de ninguém não Não, porque o pintado aí você já tá pedindo demais Não, menos o pintado Eu tirei É, é boa Eu, Vitoca e Showdown Voltei do banheiro, gente É, nóis, tio Mano, vocês estão ajudando demais Meu Deus Deixa eu ver se dá pra fazer um trade up aqui Será que dá? Quantos inscritos você tem? Eu tenho que ver lá Ah, não dá pra fazer um trade up Oi Deixa eu ver aqui quantos inscritos eu... Fala quem é que tá pedindo pra trocar aí Você tem 22 inscritos E um dia eu peguei 22 inscritos É mentira É mentira isso aí, ele tá mentindo Ah, Lucas, mano, sai da... Nossa, mano, meu Deus Eu vou deixar pra seis pessoas Porque aí quem quiser entrar fala aqui O que você quer E aí eu tô gravando o vídeo agora Eu empresta o seu Mr. Universo Decau aí Se eu tivesse eu até emprestava, velho Porque você é parça Dá isso pelo seu Mr. Universo Decau Gente, compartilha a live aí O Matheus vai dar pro que ele é mó migão meu O Matheus vai dar pro que ele é mó migão meu Eu já te vi a parte de compartilhar Você não vai... Oh, mano, aí o Shara, o Shara tá... O que que você quer, Shara? Eu nunca abri uma caixa na minha vida, velho Peraí, meu amor Olha aqui, olha aqui Oh, eu tenho que pegar a sua filha Quer doar pra mim? Não, mano, só... Calma obrigado eu já tive um monte de caixa mas eu nunca tive uma aqui para abrir e aí mas acabei de acabei de dar uma queimeia para o meu parceiro aí Matheus galera eu vou dar ele para alguém porque eu nunca sei que é partida da para mim Matheus dá para o shoulder eu dei para o venda Vitoca é porque eu que eu fui no aleatório E aí galera escrito do Matheus quem quiser me doar item pode doar porque eu sou um pobre mendigo quem que tá falando isso eu vou mutar porque os meus subscrits doam item para o o para mim não para os meus subscrits é o shoulder que tá falando Matheus o que te acabou de doar uma Q e meia isso vale uma Q e meia vale eu vou fazer uma trade up com ela não tá maluco hahaha você vai fazer ultimato eu ganhava em partida eu ia fazer só eu ia fazer com quatro itens pintados que eu tenho o que que você quer de mim o UFC juninho troca comigo eu tenho rolete troika chacran de esse rosa quem tem chacran fala o nome fala quem tem chacran é o shoulder cara o shoulder tem chacran chacran aceita isso deixa eu ver não 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 meu deus tomando um gol faltando zero segundo os meus subscrits olha o Tano mano daqui a pouco já dá para dar até para fazer trade up olha o Tano que é o que é o Gamer tem vinte e nove inscritos não tô não fala fala aí o nome do seu canal rapidão eu vou me inscrever nele ouve toca é fala aí fala aí fala aí mandou no grupo a live já tá eu não tem um ano duas horas e vinte minutos vai fazer quantas horas ah eu tenho que ter vontade mano no momento eita 10 horas 10 e 17 mano o box Gamer e aí mano vamos escrever belê vou me inscrever lá também mano eu também tem dois Lox Gamer que se quem doa quem doa aí tem pro pro Matheus é parça aí eu vou já me inscrevi no seu canal Lolo aí tá com três vezes dá aí cheguei aqui você faz Dragon Ball eu não o Lox Gamer você faz você faz Dragon Ball fora mas aí dois vão ficar de fora aí já me inscreve aí eu fico eu fico vendo vai vai vocês quatro eu fico vendo eu fico vendo eu me inscreve no canal do Lox aí tio nossa amigo todo mundo divulgando a lá é porque ele é muito ruim ficar com a live sem nenhum subscrits falando com nós mano eu já divulguei eu já fiz minha parte divulguei no Facebook divulguei na porque você tá bravo cara não é que a voz com o carinha do do canal mano é nos que apanhar é eu vou perder todos os moços de escrites por que eu tô zoando eu quero que eu quero que eu queria eu quero mais ir eu quero mais sobre escrites ou vai entrar num grupo aqui do rock e pisam eu vou convidar ele pra sua parte aqui é do rock cadê aqui esse jogo é muito rico velho ele morre cão olhe do outro plex por mata se tivesse se ele tivesse doado pra mim eu ia chorar caraca eu vou tapelou com um psicológico esse nossa nossa quem é esse play marcos oi play marcos ah é o marcos será acho que é o marcos rock picasso mano discotec olha é mal bonita esse daqui é que eu tô é do é de juninha depois que eu conheci o mandela depois que eu vi como ela dança oi 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 que foi mas que foi vei Deixa eu ver O que foi, mano? Cala a boca, Aguda Você fica chamando o cara, o cara tá falando oi aí, mano Cinco keys Cinco keys A sua é Sky Blue? B221 Codato tá usando cinco keys Ela saiu da parte Novidades Que bosta, hein? É, tipo caimura, que bosta, hein? E aí, ô Matheus Matheus Oi, oi, eu tô dormindo aqui Eu quero só triplex Eu vou te hackear Hackeia que eu te mudo e te expulso da paria agora Não, cara Aí, aí Brincadeira Não, aí o Matheus, eu acho que o Matheus apelou, hein? Que Matheus? Ele apelou, tio Mó pelão Né? É Tendo louco, Matheus Por quê? Ô, se fosse você Se fosse você que escava da parte Não, não É zoeira É zoeira Só não faz aquela piada que eu odeio essa piada Ah, da piada? Da bola? Qual a piada? Como é que é essa piada? É Ou você sabe o que acontece quando uma bola cai no chão? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe Olha o cara, mano Que é, nossa Não é pra, não é pra mim, não é pra me expulsar Ué, a bola quica quando ela bate no chão Então vai quicar você, então Ah, essa é a piada? Sim Nossa, você não entendeu Meu Deus Não, é que eu nunca tinha ouvido essa piada Sempre que ele fala isso aí ele te quita Eu falo isso pra várias pessoas Mas sempre que ele fala pra mim Ele não Ele não me expulsa Por causa que ele é Ele é legal Comigo é? É Quem? Eita Quem tá gritando? De verdade Aí É o Gua que tá falando isso, tio? Tá gritando Ah, mano, olha o cara no meu time me batendo Um subscrito me doou uma chacrã e o Zeta Lucas, olha o que me doaram O que você quer, Guga? Ou, ou, me convida pro grupo O que me doaram? Olha o que me doaram Chama aí pro grupo pra vocês verem Você não vai falar que é uma heatwave? Não, olha só, olha Mano, se for item muito bom, você vai ter que me doar algum item É uma chacrã, me doaram uma chacrã Nossa, que bosta O que você falou? Sabe o que acontece quando uma bola cai no chão? Não sei, não quero saber e ter raiva de quem sabe Ela é acessada Cala a boca Kika 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 O que foi, tio? Tem uma pessoa assistindo a live Só uma? Pera aí que eu vou pegar no celular pra ficar mais oi o cadu oi anuca o cardinho que foi banana que com ele chamando vai eu tô falando esses cara de novo babar no microfone eu juro que eu a marca eu vou que eu vou're車 ela Ok eu vou que eu vou mutando eu acho que eu me convida que era o Google eu acho que era um Tem muita gente Oh, o Vitoca falou Oh, eu acho que eu vou quicar duas pessoas Que não sei falar nada, que é o Vitoca e o Juninho Eles estão sem falar Não, mano, eles foram as mais firmezas Eles foram os que mais me doaram item Então não posso quicar eles Caraca, todos os ligatamentos estão online Ah, não, todos não Tem alguns que não estão não Oh, convida aí todo mundo pra Galeria Que foi, que foi? Oh, você troca sua discoteca, Cadu? Eu não tenho discoteca Não, tem um Cadu Trocando comigo aqui É Rocker Picasso Oh, Cadu Mano, quem tá me chamando? Eu tô falando, mano Eu não sei, velho É você Não é, mano Juro pra você É você É você É sério, eu só tava brincando Eu só tava brincando Não é pra eu me expulsar Não, depois dessa eu vou expulsar o shoulder Ah, eu sou o líder da parte Ah lá, otário Nossa, mano Nossa, cara Nossa, mano Eu vou chorar O cara tem mantis Que bosse Ficar no sua bunda Tem mantis, viado Acho que nem vai Quem tem mantis? Ah, meu amigo O mandruga que lhe bosta Eu conheci o Matheus pelo shoulder Porque o shoulder falou Que o Matheus é parça dele E que o Matheus foi o que apoiou ele Quando aquele tal de Thomas lá É, tio Então o Matheus é da hora Eu sou chave Galera, agora quem tá aqui é o Lucas Então, tá entrando um cara O Rock e Picasso Não tô nem aí, tio Sabe o que acontece com a pessoa Sabe o que acontece quando a bola cai no chão? Ela quica Que bosse Galera Oi Oi, Juninho Não, eu só vou falar um negócio demais Quer que eu te coloquei como moderador? Eu vou te dar uma hora só com o Lucas Vem, galera Todo mundo deixa o like, mano Oh, que deixa o cê falar, tio O que? Cê pediu Que? Seu mal educado Matheus, expulsa aí o Usei Bagulho lá da pára Por quê? Sabe nem falar Quem é isso? O saquinho da pára O O Shoulder Não, o Shoulder não Meu amigo, ele Tá, vai, deixa Ele fica me zoando aqui É, então tira o microfone É minha vez jogar Voltei Voltou, Matheus Ó, seu irmão tava me xingando Não, ele falou que você fica xingando ele Mentira É verdade O que você quer, bitoca É tudo mentira dele Cala a boca Eu chucando Cala a boca Ô, mano, eu acho que eu vou sair da pára Eu vou sair da pára e aí quem quiser entrar na outra pára e tá aberta, tá? Não, não, não problemático Vamos Aí sim galera Eu tô aqui Vou convidar o Shoulder, sabe? Porque o Shoulder é firmize Então galera Obrigado para todos que O cara deu uma entes rosa aqui O que que é Quem que é esse J20 ai Eu to afim disso Matheus Matheus sabe o que acontece quando uma bola cai no chão Ela é quicada Eu sei Não mano eu quero O mantis desse cara Mano quem tirou ele Você o líder Ele meteu o louco Não o do Rocket League Por que você tirou ele shoulder O que não for jogar pode sair da party Oh mano quem ta fechando a party de verdade Para com isso Deixando pra pessoa Só que ficar Eu entrei e não sai Vem Vai até você chegar aqui Eu já Meu Deus Duvido eu chegar então Vai fala só duvida Duvido Já deu um soco na sua cara Já voltei ai tio Você quer competir comigo Você sabe quem me dá soco na cara o que acontece Sei É quicado bobo Duvida Duvida Eu não sei Não quero saber ter raiva de quem sabe Então não é para expulsar Se não Se expulsar Até caiu meu fone mano Se expulsar mano tem muito sacanagem Não é para fazer isso Não é para fazer isso Sério mano Para de fechar a parte o bando de animal Os 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 Problemados que foi fechando a parte Deixa eu ver Deve ser você mano Te conheço shoulder Mano Mano quem é de verdade Eu vou quicar todo mundo Esquendo parar Não Não Eu vou trocar de conta Eu vou trocar de conta Essa coisa da live É rápido não vai mudar nada É É É É É É É É É Fica no chão Fica no chão É Ela é É É Que que foi ele Foi 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 o Matheus Não fui eu Mancada Mancada Matheus Eu vou convidar ele de novo. Ah, você fez a piada. Ele pode entrar. Eu convidei ele porque eu que expulsei ele. Eu sou o líder. Vocês metem o louco, né, mano? Você é louco, hein? Você que meteu o louco expulsando o moleque, tio. Você tem o quê? Eu me convido aí pro grupo. E aí, galera, então? Eu já tô quase deixando mais por aqui, sabe? Eu tô deixando aqui do grupo do Shoulder. Ficar firmezão aí. Microfones tem que me crucifiar. E aí, cara? Você é louco em um pé, bem doido. Olá. Sait? É o Lucas, é você, Lucas? Eu quero ver seus itens, Cadu. E o louco? Quem me expulsou? Quem me expulsou? Não fui eu. Por que você tem Rock's League? Então entra aí, né, o parça. Mano, o cara tem sep, tem açafrão e onda de calor. E ele fala que ele não é rico. Uma mancada, hein, Shoulder. Foi o Matheus. Eu fiz a piada e o Matheus que te expulsou. Pode perguntar pro Juninho. Fui, eu fui. Pode perguntar pro Juninho. Mas era o Juninho. Aí, ó, falei. Uma mancada, mano. Eu não consegui entrar, velho. Ô, mano, quem é esse cara rico aí que tem as orelhas de grato? Quem é? Deixa eu ver. É o Juninho. O Juninho, seu rico já. Ah, eu vou que tava na orelha de grato também. O Juninho já me deu vários itens. O Juninho, vai dar pelas triplex aí. Mas se você quiser doar mais, eu acerto. Ô, Juninho, não, cala a boca. Não, não, eu vou ver com ele. Cala a boca, ele vai doar pra mim. O Juninho vai doar pra mim, né, Juninho? Cala a boca, cala a boca. Juninho, você não vai doar pro Shoulder? Ô, pai, eu vi Toque e Shoulder, hein. Eu vi, ganhamos, já ganhamos. Ganhamos, velho. Já ganhamos. Tô até fazendo a comemoração, já. Já ganhamos, já, velho. É a amizade aqui, velho. Ô, todo mundo já divulgou a live, né, ou não? Eu já divulguei a minha live no Facebook. Tá, divulga mais. Vai, Vitoca, vai, Vitoca, team play, team play. Eu vou divulgar depois. Olha esse team play, mano, olha isso. Nem acertei a bola. Ó, nossa. Ó, já ficou jogando numa hora. Golaço. Você ficou jogando. Ô, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, Vitoca. Deixa eu ir, Cadu, deixa eu ir, Cadu. Vitoca, ele me ajudou demais. É, Vitoca, o Vitoca ficou por último, né, também. Eu no Dark Matter. Vitoca, Vitoca. Eu achei que eu ia errar o gol, tipo, aí eu nem continuei, velho. Mas eu conheço esse tempo. Ó, é meu irmão que tá jogando, então ninguém vem cobrar. Ô, Lucas. Espera, Lucas, quer falar com você. Pode ser suave. What's up? E aí, Lucas? Suave? Suave na nave, tranquilo, come esquilo. Ah, não, ah, não ali atrás. Você vai ganhar dos caras agora? Eu? Não preciso me soar, não. Tudo no questão. Só no questão, tudo no questão. Eu tô voando, tio, calma. Eu também tô zoando, mano. Não, vou jogar sempre. Mano, meu fone tá sem bateria, calma aí, galera. Eu sei que, eu sei que cês me amam, mas agora eu vou ter que esperar um pouco, calma. Uxa, nós, nós não te amaram, nós te odeio. Vai, então, eu vou sair, então. Falou. 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 Seu ingrato, seu vagabundo. Falou. Falou. Oh, gente, não, olha, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Beleza, leva pau drag então, vai. Oh, gente, comidae todos... Comidae. Beleza. Eu achei que o chão deveria acertar, eu não fui Ah, mentira, você é que errou mesmo Ah, vamos jogar sério então, se os caras estão jogando sério O Lucas, o Matheus, o Lucas Deixa eu falar com o Matheus um pouco agora Deixa eu falar agora com o Matheus, o Lucas O Lucas, deixa eu falar com o Matheus O Matheus, o Matheus Lucas nunca jogou Agora quem tá jogando não é o Matheus, é o Lucas Ele nunca jogou na vida dele esse jogo Mentiroso Mentira, eu jogo, mas bem raramente Eu jogo mais Rainbow Ele joga todo dia Eu jogo todo dia nada, moleque Ó, ninguém encosta na bola Quem encostar na bola vai ter ficado Guga, desculpa, Guga Tô zoando, tô zoando Passa Passava o seu trouxa Passa Gol contra, gol contra Passa, passa Gol contra Quem vai passar pra mim? Quem vai passar pra mim? Olha os caras, mano Pelo amor de Deus O Lucas é o melhor O Lucas é o melhor A vitória já tá ganha O Lucas é o pior O Lucas é o melhor Quem foi que falou isso? O Lucas é Foi o... O shoulder, o shoulder Mentira, calma a boca É, não foi o shoulder Foi o Cadu, né? Foi o Guga Cadu, você vai ser Você vai ser expulso Foi o Guga Foi o Guga Guga, você vai ter que me dar Você vai ter que me dar o seu labirinto É, Cadu, não Você vai ter que me dar seu... Não foi eu, não Seu... Seu jogo Você vai ter que me dar sua conta Foi o Cadu Foi o Cadu Foi o Cadu Foi o Cadu Ai, que forgado O cara Biomassa é meu O labirinto é meu Sua vida é minha Sua casa é minha Sua conta é minha Ô, o Vitoca O videogame é meu O Vitoca é meu forgado O Biomassa é meu, tio O Vitoca é meu forgado O Biomassa tem que ser meu, véi É o cartão de crédito daqui a pouco Ô, Lucas, vocês não agarram nada Tio, vocês é mal burro Vocês não agarram nada Lucas, Lucas Vamos fazer a piadinha da bola Ô, Cadu Gente, ninguém vai na bola Quem for na bola Vai ser quicado Ô, Cadu O que que acontece Quando uma bola cai no chão? Não, não, é malucada Vitoca, por que você tocou? Vitoca, mano Você tá ousado, tio Não, mano Você vai ser expulso Ô, pai Ô, Lucas Você vai ser quicado Igual eu tô quicando Essa bola agora, mano Gol contra, gol contra Ô, Lucas Ô, Lucas Lucas Fala Vamos fazer aquela piada Ó, eu vou falar a pessoa Ô, Cadu Não, não, é mancada, véi Ó, você já fez isso comigo, mano O que que acontece quando uma bola cai no chão? Ela é quicada Não, é mancada, mano É mancada, véi Ele fica bravo Você também explica quando o Matheus fala isso pra você? Pita Nada a ver Eu fico mal de boa Sei Ô, gente, ó Quem me dá chave vai ganhar em drobo Em drobo? Algum dia Algum dia quando eu for um youtuber bem famoso E vai ser em drobo mesmo É que eu falo muito pouco em inglês Eu falo mais em... Eu falo muito pouco em português Eu falo mais em inglês, cara Pra que falar em português? Você vai falar em português direito? Vai falar em inglês? Tá bom, só vamos conversar em inglês Então se tem um negro trouxa É... Madaf*** you, weather Wadaf*** Eu não vou responder Ai, f*** your mommy, mommy Ai, ai What's your name? You're not good in the game, bro You're trash, bro No This is a bad shot No, this is a bad, this is a bad Madaf*** you, madaf*** This is a bad shot No, 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 no This is a bad shot Pull, pull Bad shot, bad shot Bad shot, bad shot Cado, madaf*** you, madaf*** you Pode falar palavrão em inglês, cara Oh, sabe o que acontece Ô, shoulders, sabe o que acontece Quando a bola cai no chão? Não, ela é removida dos amigos Ikikada Que que você vai fazer? Mata o Chih, mata Eu sei, eu vou remo... Ó, gente Eu vou remover Aí eu vou criar uma... Uma party nova Pra... Pro... Pro... O Karinxia poder entrar, tá? Eu vou criar uma party nova Falou Não Bom dia, eu quero mais uma derrota Certo? Não Eu vou criar uma party nova É, né? 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 E aí, Matheus Ô, o shoulder entrou na party, véi O que que ele fez? Eu quero falar com o Matheus Quem é que tá falando? É o... É o... É o shoulder Eu quero falar com o Matheus Não é É o Cadu Cadu, pode falar Mano, você é um merda, shoulder Olha, olha isso Então vamos X1, vai Vamos X1, eu versus você Eu quero falar com... Eu quero falar com o Matheus Matheus, Matheus tá cagando pra você Puffit Nunca Aposto do meu inventário Tô zoando Ô, louco Tô louco Não, não, é zoeira É zoeira É zoeira, não Vazei já Já vazei Não, já vazei Não, não, não Cala a boca Não, não, não Não quero saber não Já vazei Não, não Não tem essa Não tem essa Eu tô zoando, tio Calma, vai Eu vou parar de graça Vai Ô, Lucas Eu quero falar com o Matheus Não dá Ele tá cagando Ele tá cagando Pra você trouxa Ô Sabe o que acontece Sabe o que acontece Quando a bola cai no chão Quem? Pra quem você tá perguntando Pra você, Shoulder Pra você, Shoulder Ah, para o Lucas Não Você me expulsou Matheus Espulsa o Cadu Espulsa o Cadu Ô, Matheus Não, eu sou da hora Eu sou da hora Matheus Nada, é Lucas Matheus Lucas Eu quero falar com o Matheus Você está ausente no momento Mano, se você fala Matheus mais uma vez Eu tô expulso da party Vai Vai Criando uma party nova Criando uma party nova Aqui é 10 dólares Faz, pessoal Matheus Oi, agora aqui é o Matheus, galera A party de seu irmão Ficou me expulsando, mano Tá bom Eu não deixo mais ele jogar Não deixa mesmo Nunca mais deixo ele jogar Ô, você ainda está em live, Matheus? Tô Quantas horas de live? Olha esse golaço, mano Só porque o Matheus entrou aqui, mano Falou, gente Falou Falou Nunca mais deixo Nunca mais deixo o Lucas jogar Ele ficou me expulsando Só não esquece Quem está falando agora é o Lucas É o Lucas ainda Fala na cara, tio É, tio Fala na cara Cala a boca, Catu Quer seguir cada uma vez Das três party que eu já criei Matheus Matheus está cagando Você não ouviu? Matheus está cagando Mentira, o Matheus está vendo vídeos De um youtuber Matheus Gente, quem quer fazer trocas injustas? Gente, você está vendo, né? Esse é esse Matheus Gente, alguém quer fazer uma doação aqui pro canal? Matheus Com quem você está falando? Matheus E seu perdão não te dou nada? E seu perdão não te dou nada? Falou, gente Tá bom Quem é que está falando? Sai, Cadu Sai, Cadu Seu lixo vai te olhar a mão Eu vou sair Falei, Cadu Não, Cadu Quem está falando? O Cadu vai sair O Cadu vai sair O Vitoka, tá bom Vitoka Gente, sai todo mundo Eu vou fazer um x1 com o Vitoka Eu vou criar Fala, gente Até amanhã Não, Vitoka Cria você Vai, Vitoka Não, eu não estou apostando nada com ele Ele está apostando comigo Se ele perder Eu não vou dar nada Se eu perder Eu não vou dar nada pra ele Se ele perder Ele me dá todo o inventário Porque eu sou iniciante Eu não quero esse direito Também quero apostar Você é bom, né? Diferente A rosa? Não, eu te dou Eu te dou Uma coisinha A gente vê na hora Eu quero triplex Quero algum item Não, é x1 É x1, mano Pedro Augusto Mano, quem é esse Pedro Augusto? Matheus Eu quero votar Matheus Acaba 5 gols Matheus 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 Lucas 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 Pode Espera aí Quem é que está falando? O que é que está falando? Ô, vou... O sec nível O sec nível Você quer fazer alguma doação? Porque a gente está em live agora Manda um salve pra live Um salve pra live Então, você tem alguma doação Pra fazer pra gente? Não, eu não tenho nada Você tem algum mistério? Não, eu tenho algum mistério Eu vou te convidar e você me chama pra troca É, mano, que take Como eu sou um lixo, né? É, você é um bosta Ô, Lucas Sabe o que acontece quando uma bola cai no chão? Você não é nada pra fazer isso, seu trouxa Mas sabe o que o moderador pode fazer com você? Não Ah, tá E não quero saber Ah, tá, que bom Eu sei Que tá Então, eu posso te mostrar? É, mano, Pedro Primeiro troca com o Matheus e Lucas Ele é o melhor Eu vou te mostrar meus íons, Pedro Eu sou mais rápido daqui Eu tô aqui, eu já tô trocando com ele Ha-ha Ah, tá bom Oh, meu Deus Tô já, não é, Pedro? Gente Eu já volto Eu vou aqui entrar num No bagulho do meu amigo Gente, daqui a pouco eu entro É porque eu vou ver se o cara passa aqui Alguma coisa Pode passar, mano, bro Ah, o Lucas é um lixo, chocoseira Será que o cara tá me doando, é isso? Ô, Matheus, eu vou ter que sair Aí, depois Faz o trabalho Matiiiis Eu quero que o Juninho me dê alguma coisa Só que vocês não deixam Vocês é meu ingrato Eu tô no meio de uma troca Não dá agora, não E eu conheço E eu conheço E eu conheço E eu conheço Ô, Matheus É o Matheus que você tá falando, não é o Lucas? O Lucas Oi, Vitoca Oi, Vitoca Fala Quero 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 Eu quero Eu quero Eu quero Quero, quero Claro, claro Tá bom, tá bom Eu sei que você não vai dar Eu sei Quem não sabe Se você dá Se você dá Se O mamute Devolve Ele não devolve Sua bunda Já me emprestaram uma onda e eu não roubei Não sou de roubar não, aqui é da paixão Ô, você ainda tá na live? Ô, Matheus, você ainda tá na live? Nossa, mano, na moral que o cara fez isso comigo E aí, tio Galera, quem tá vendo aí Depois procura aí o shoulder aí que sou eu, né? Paz Pergunta Pesquisa aí Eu no PS4 Quem joga aí, tio Porque Eu tô precisando de item Mano Eu só tenho item bosta Eu tenho muito pouco item É mesmo, é só a Bia, não? É mesmo, é só a Bia, não? Matheus, sabe o que acontece com uma bola quando ela cai no chão? Sim, eu vou falar com você se você não ficar quieto Olha, é que cara Eu tenho uma discoteca vermelha, alguém quer? Eu quer Eu tô Eu tô doando o breakout Snipe S, alguém quer? Eu Eu, eu, eu Não, sou só amigão, shoulder Vocês acreditam ainda, véi? Oh, para de gritar, tio Não tem ninguém Não tem ninguém gritando, tio Tem alguém gritando? Não, gritaram aí agora, tio Não sei quem foi Que que você quer, né? Oh, vou te mostrar Foi você mesmo Oh, vou te mostrar meus litens Vou te mostrar Vou te mostrar meus itens Ele tá drogando comigo Nossa, Luiz Cala sua boca, seu bosta Você é um ingrato, tio Meu Deus, o cara tá louco, mano Esse é os meus itens Mano, a live já fez Cara não, mano, já tenho esses itens Já tenho Já, já volto Já cancelei, tio, cala a boca Já volto Oi, o que? Quem tem um mantis O que dão em mantis? Lima Guilherme Gomes Eu dou todos os meus itens Eu dou todos os meus itens Falou Juninho Ô, Guilherme Se você vem aqui pra Não posso do cem Eu não tenho Pedir quem quer o mantis A gente aceita doações, tá? Se você sabe o que é isso Eu quero Eu preciso de doações Já volto Eu vou deixar Minha PSN tá por aí em cima Olha isso aí Nossa, cara, eu tô dando um zolek Galera, meu Galera, meu Me convida Me convidaste Nada Ô, galera Me convida aí, mano Voltei Galera Eu vou deixar na live por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar seu like Matheus Ah, não Não vou deixar agora não Eu já volto Eu vou comer e já volto Galera, me dão um item Aí se vocês puderem É o shoulder que está falando Não dão Sabe aquele Sabe aquele Não dão pra ele Porque ele é um lixo Não dão para o shoulder Cala sua boca Dô assim Dô item pro Pedro também Item comum Ele tá precisando de dois, galera É, ele é legal Dô pra ele Eu sei que eu conheci ele agora Mas todo mundo é maneiro Tchau Eu tô brisada Tá Vou treinar O Juninho saiu Tchau, eu queria Eu queria doações dele Eu sou mal pobre Porque o Juninho vai sair, cara Magoou Magoou Creto que B... Mano, você pode... É... É... É porque eu sou... Eu não... 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 Você pode trocar aquela sua rola com alguém E depois eu não queria ser... É... Via massa ou mais nada, né? Eu não... É... Eu não... É... como pra que se for pra trocar o inventário mano não troca sério vai vim só item bosta se for pra trocar o inventário não troca vai vir item bosta se for pra trocar o inventário vai ser vim de bobeira impossível eu vou trocar o inventário eu vou trocar o inventário eu vou trocar o inventário o matheus o matheus o matheus oi gente agora aqui é o matheus oi gente agora aqui é o matheus oi gente agora aqui é o matheus oi matheus e voltou glória a deus porque meu irmão tava fazendo olha esse cara de discoteca oi 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 oi